A morte de Ivan Illich de Liev Tolstói Capítulo 1 No prédio do tribunal, durante o intervalo do julgamento do caso Melvinsky, os membros da corte e o promotor reuniram-se no gabinete de Ivan Yegorovitch Shebeck e a conversa recaiu sobre o famoso caso Krasovsky. Fyodor Vassilievitch insistia em que o caso não estava sob sua jurisdição. Ivan Yegorovitch argumentava o contrário, enquanto Piotr Ivanovitch, como não estava na discussão desde o início, não tomava o partido de ninguém, mas passava os olhos pelo gazete que tinham acabado de entregar. — Senhores! — exclamou. — Morreu Ivan Illich? — Não é possível. — Está aqui, pode ler — disse Piotr Ivanovitch, passando o jornal que ainda cheirava a tinta a Fyodor Vassilievitch. Cercadas por uma borda preta, liam-se as seguintes palavras. — É com profundo pesar que Praskovia Fyodorovna participa a amigos e parentes a passagem de seu estimado esposo, Ivan Illich Golovitch, membro da Corte Suprema, que deixou esta vida no dia 4 de fevereiro do ano da graça de 1882. O enterro acontecerá na sexta-feira, a uma hora da tarde. Ivan Illich havia sido colega deles e era muito querido por todos. Sabia-se que sofrera em cima de uma cama meses a fio com uma doença diagnosticada como incurável. Seu posto ficara em aberto, mas corria que, no caso de sua morte, provavelmente Alexeyev seria nomeado seu sucessor e Vinikov ou Stabil ocupariam o lugar de Alexeyev. De modo que, ao ouvirem a notícia da morte de Ivan Illich, a primeira coisa que lhes passou pela cabeça foi o possível efeito na rodada de transferências e promoções para eles ou seus companheiros. — Tenho certeza de que agora eu pego o lugar de Stabil ou de Viniko — pensou Fyodor Vassilievitch. — Já me prometeram há horas e essa promoção significa um salário de 800 rublos por ano, mais uma ajuda de custo. — Vou tentar conseguir a transferência de Calugo para meu cunhado — pensou Piotr Ivanovitch. — Minha mulher vai adorar e não vai mais poder dizer que eu nunca faço nada pelos parentes dela, bem que eu achei o tempo todo que ele não ia mais sair daquela cama — disse Piotr em voz alta. — Que coisa triste! O que era mesmo que ele tinha? Os médicos não conseguiram chegar a uma conclusão, ou pelo menos não a mesma conclusão. A última vez em que o vi me pareceu que estava melhorando. E eu que nunca mais apareci desde as férias. Pensei em ir várias vezes. Ele tinha bens? — Acho que sua esposa tem alguma coisa, mas não muita. — Bem, acho que devemos ir até lá vê-la. Eles moram um bocado longe. — Você quer dizer um bocado longe de você? Qualquer lugar é longe da sua casa. — Ouviram essa? Ele não me perdoa por viver do outro lado do rio — disse Piotr Ivanovitch sorrindo para Shebeck. E voltaram para o tribunal comentando animadamente sobre as distâncias de um e de outro lado da cidade. Além das elucubrações sobre possíveis transferências e mudanças no departamento resultantes da morte de Ivan e Litch, a simples ideia da morte de um companheiro tão próximo fazia surgir naqueles que ouviam a notícia aquele tipo de sentimento de alívio. Ao pensar que foi ele quem morreu, não eu. — Agora era ele quem tinha de morrer. Comigo vai ser diferente. — Eu estou vivo. Pensava cada um deles enquanto as pessoas mais próximas, os assim chamados amigos. Lembravam que agora teriam de cumprir todos aqueles cansativos rituais que exigiam as normas de bom comportamento, assistindo ao funeral e fazendo uma visita de condolências para a viúva. Fyodor Vassilievich e Piotr Ivanovitch tinham sido seus amigos mais próximos. Piotr Ivanovitch fora seu colega na escola de direito e lhe devia obrigações. Em casa, depois de contar para a esposa sobre a morte de Ivan e Litch e sua esperança de que talvez conseguisse a transferência de seu cunhado, Piotr Ivanovitch abriu mão de sua cesta habitual, vestiu o casaco e saiu. Do lado de fora da casa de Ivan e Litch havia uma carruagem e dois trenóis de aluguel. Encostado na parede do rau, ao lado do porta-chapéus via-se a tampa de um caixão coberta por um manto em cujas franjas haviam acabado de borrifar um pó dourado. Havia duas mulheres de preto recolhendo os casacos. E uma delas, a irmã de Ivan e Litch, Piotr Ivanovitch já conhecia, mas a outra lhe era totalmente estranha. Seu colega Schwartz já estava descendo, mas ao vir Piotr Ivanovitch parou no topo da escada e deu uma piscada, como quem diz. Veja só que confusão foi arrumar nosso amigo Ivan e Litch, tão diferente de nós. O rosto de Schwartz com aquelas costeletas, sua figura esguia naquele casaco. Tinham, como sempre, um ar elegante e solene que contrastava com sua natureza jovial. Mas que nessa situação parecia a Piotr Ivanovitch adquirir um tempero todo especial. Piotr Ivanovitch deixou que as duas mulheres passassem e as seguiu. Schwartz não fez menção de descer e Piotr Ivanovitch sabia o porquê. Certamente queria combinar o local do uiste naquela noite. As mulheres subiram para falar com a viúva. Enquanto Schwartz, com seus lábios cerrados, mais um olhar malicioso, indicava a Piotr Ivanovitch o quarto à direita onde estava o corpo. Piotr Ivanovitch entrou, em dúvida como as pessoas sempre se sentem nessas ocasiões, quanto a melhor atitude a tomar ali dentro. A única coisa que lhe ocorria era que fazer o sinal da cruz nunca vinha mal nessas horas. Mas como não tinha certeza se era necessário curvar-se ou não, optou por um meio termo. Ao entrar no quarto, começou o sinal da cruz e fez um movimento que lembrava vagamente uma inclinação. Ao mesmo tempo, tanto quanto o permitiram os movimentos de mão e de cabeça, deu uma checada no ambiente em volta. Dois rapazes, um deles estudante, que deviam ser sobrinhos, vinham saindo do quarto fazendo o sinal da cruz. E ele aproveitou e fez o mesmo. Uma senhora de idade estava parada, enquanto uma outra, com as sobrancelhas arqueadas, cochichava-lhe alguma coisa. Um membro da igreja lia em voz alta, com sinceridade e determinação, e uma expressão que não admitia discordâncias. Gerasim, o criado, caminhando com seu passo suave em frente a Piotr Ivanovitch, espalhava alguma coisa pelo chão. Ao ver isso, Piotr Ivanovitch sentiu imediatamente um cheiro de corpo em decomposição. Na sua última visita a Ivan Illich, Piotr Ivanovitch vira Gerasim no quarto, fazendo as vezes de enfermeiro, e percebia-se que Ivan Illich gostava muito dele. Piotr Ivanovitch continuou fazendo o sinal da cruz, e inclinando a cabeça numa direção intermediária, entre o caixão, o orador e as imagens sobre a mesa do canto. Em seguida, quando achava que o sinal da cruz já havia durado tempo suficiente, parava e punha-se a olhar para o defunto. O morto jazia como os mortos sempre jazem, pesadamente. Seus membros endurecidos, afundados dentro do caixão, a cabeça recostada eternamente no travesseiro, sua testa de cera amarelada, com sucos acima das têmporas afundadas, sobressaía-se, como acontece nos mortos. E o nariz proeminente parecia pressionar fortemente o lábio superior. Estava bastante diferente e ainda mais magro do que a última vez que o vira. Mas, como sempre acontece com os mortos, o rosto estava mais bonito e, principalmente, mais expressivo do que quando vivo. A expressão do rosto parecia dizer que tudo o que podia ter sido feito fora feito e da melhor maneira possível. Havia também reprovação nessa expressão e uma espécie de advertência para os vivos. Advertência esta que parecia completamente sem propósito para Piotr Ivanovitch. Ou, pelo menos, não ser dirigida a ele. Teve uma sensação desagradável e, mais do que depressa, fez outro sinal da cruz. E, ainda que lhe parecesse depressa demais, incompatível com a ocasião, virou as costas e saiu. Schwartz o esperava de pé no corredor, com as pernas afastadas e as duas mãos mexendo no chapéu às suas costas. A simples visão daquela figura leve e jovial reanimou Piotr Ivanovitch. Sentia que Schwartz estava acima desse tipo de acontecimento, que jamais se deixaria dominar por qualquer ambiente depressivo. Seu olhar dizia que o mero incidente de um velório para Ivanovitch não poderia, em hipótese alguma, constituir motivo suficiente para interromper o curso natural das coisas. Em outras palavras, nada poderia interferir no desembrulhar e cortar de um novo pacote de cartas naquela mesma noite. Na verdade, não havia razão alguma para supor que este simples contratempo os impediria de passar uma noite tão agradável quanto as outras. Absolutamente. Cochichou Schwartz para Piotr Ivanovitch que passava, propondo que se encontrassem para um joguinho na casa de Fyodor Vassilievich. Mas, pelo jeito, não era o destino de Piotr Ivanovitch jogar naquela noite. Praskovia Fyodorovna, uma mulher de estatura baixa, gorda, que, apesar de todos os esforços em contrário, continuara a largar resolutamente os ombros para baixo, toda de preto, com um véu cobrindo-lhe a cabeça. As sobrancelhas tão arqueadas quanto as da mulher ao lado do caixão saiu de seu quarto com outras senhoras. E, conduzindo-as até a porta do quarto onde estava o morto, falou A cerimônia já vai começar. Entrem, por favor. Schwartz, inclinando-se, levemente lembrou de onde estava, sem obviamente aceitar ou declinar o convite. Praskovia, reconhecendo Piotr Ivanovitch, suspirou, aproximou-se dele, pegou sua mão e falou Eu sei o quanto vocês eram amigos. E fixou-o esperando uma resposta adequada ao que acabava de dizer. Piotr Ivanovitch sabia que, assim como minutos antes, naquela mesma sala, adequado era se benzer. Agora fazia-se necessário apertar a mão da viúva, suspirar e dizer Sim, é verdade. E foi o que fez, sentindo que alcançava o resultado esperado. Venha, disse a viúva. Eles ainda não começaram. Preciso falar com você. Me dê o braço. Piotr Ivanovitch ofereceu-lhe seu braço e saíram em direção a um apartamento interno, passando por Schwartz, que piscou solidário. Tudo acertado para o nosso jogo. Não reclame se arrumarmos outro parceiro. Talvez você possa se juntar a nós quando conseguir escapar, dizia seu olhar provocador. Piotr Ivanovitch deu um suspiro ainda mais profundo e desalentado, e Praskovia Fedorovna apertou seu braço em sinal de gratidão. Assim que chegaram ao quarto dela, todo forrado de cretone cor-de-rosa, e fracamente iluminado sentaram. Ela em um sofá e Piotr Ivanovitch em um puf baixinho, com as molas quebradas, que volta e meia afundava sob seu peso. Praskovia Fedorovna esteve a ponto de avisá-lo que pegasse outra cadeira, mas sentiu que uma observação como essa destoaria de toda a atmosfera criada pela situação e mudou de ideia. Logo que sentou no puf, Piotr Ivanovitch começou a lembrar de Ivan Elite decorando aquele quarto e consultando-o exatamente sobre este cretone cor-de-rosa com folhas verdes. O quarto estava repleto de móveis e objetos, e enquanto se encaminhava para o sofá, a viúva prendeu a ponta do manto na quina da mesa, toda trabalhada. Piotr Ivanovitch levantava-se para desprendê-lo, quando o puf, livre de seu peso, o inflou novamente e o fez saltar. A viúva tentou ela própria desprender o laço, e Piotr Ivanovitch sentou outra vez, abafando as molas rebeldes sobre seu corpo. Mas Praskovia Feodorovna ainda não havia conseguido se libertar, e mais uma vez Piotr Ivanovitch levantou, e mais uma vez o puf se rebelou e saltou com um estrondo. Ao final de tudo isso, Praskovia tirou um lenço limpo de Cambraia e começou a chorar. Mas o episódio com o laço e toda a batalha com o puf haviam esgotado Piotr Ivanovitch e ele sentou-se sem forças. Essa estranha situação foi interrompida por Cicolove, o mordomo de Ivan Elite, que entrara para dizer que a cova que Praskovia havia escolhido custaria duzentos rublos. Ela parou de chorar e, olhando Piotr Ivanovitch com ar de vítima, queixou-se em francês sobre como tudo isso era terrível para ela. Piotr Ivanovitch fez um gesto em silêncio, que queria dizer que, sem dúvida alguma, ele acreditava que certamente deveria ser. Com uma voz ao mesmo tempo, magnânima e desconsolada, Praskovia começou a discutir com o mordomo a questão do preço da cova. Piotr Ivanovitch acendeu um cigarro e pôs-se a ouvir interessadamente, perguntando os preços de diferentes covas, e finalmente decidiram por qual optar. Assim que terminaram, ela deu instruções ao mordomo para que se juntasse ao corpo e ele saiu. — Sou eu quem tem de decidir tudo sozinha — disse ela, pondo de lado os álbuns que estavam em cima da mesa. E notando que a cinza do cigarro dele em breve cairia em cima desta, imediatamente alcançou-lhe um cinzeiro, dizendo — Seria hipocrisia minha fingir que o sofrimento me impede de dar atenção aos assuntos práticos. Ao contrário, se fosse possível, não digo me consolar, mas me distrair seria cuidando dos objetos que me fazem lembrar dele. E pegou seu lenço outra vez, preparando-se para chorar. Mas, de repente, como quem luta com seus sentimentos, se recompôs e começou a falar calmamente. — Sabe, tem uma coisa que eu gostaria de conversar com você. Piotr Ivanovitch inclinou-se, tentando não perder o controle das molas do puff, que começou imediatamente a vibrar. — Seus últimos dias foram terríveis — ela disse. — Ele sofreu muito? — Sim, horrivelmente. No final ele gritava, já não era por minutos, mas horas a fio. Gritou durante três dias e três noites sem parar. Era insuportável. — Não sei como eu conseguia aguentar. Podia-se ouvir três quartos adiante. — Ah, você não imagina o que eu passei. — Ele estava lúcido o tempo todo? — Sim, ela sussurrou. — Até o final, despediu-se de nós quinze minutos antes de morrer e até pediu que levássemos Volódia dali. A ideia do sofrimento do homem que ele havia conhecido tão intimamente, primeiro como uma criança irresponsável, depois como jovem estudante, e mais tarde, já adulto, como parceiro de jogo, encheu Piotr Ivanovitch de horror, apesar da desagradável consciência do quanto ele e aquela mulher estavam sendo hipócritas. Visualizou outra vez aquela testa e o nariz pressionando o lábio e a visão encheu-lhe de um sentimento de pavor em relação a si próprio. — Três dias e três noites de sofrimento terríveis e depois a morte. — Ora, isso pode acontecer comigo? — De uma hora para outra? Pensou aterrorizado. — Mas imediatamente, sem que ele soubesse explicar, veio em seu auxílio aquela ideia de que isso havia acontecido a Ivan Illich e não a ele, de que isso não iria e nem poderia acontecer a ele, e que o fato de pensar que algo assim pudesse lhe acontecer só significava que estava se deixando levar por pensamentos depressivos, o que era um erro, como bem demonstrava a expressão no roxo de Schwartz. — Piotr Ivanovitch animou-se outra vez e passou a perguntar interessadamente sobre os detalhes da morte de Ivan Illich, como se a morte fosse uma fatalidade a qual somente Ivan Illich estivesse sujeito e ele não. Depois de descrever os terríveis sofrimentos físicos por que passara Ivan Illich, cujos detalhes Piotr Ivanovitch só soube através do efeito que existiam nos nervos de Praskovia, a viúva achou que já estava mais do que na hora de tratar de negócios. — Ah, Piotr Ivanovitch, que sofrimento isso tudo! Que terrível sofrimento! E caiu em prantos novamente. Piotr Ivanovitch suspirou e esperou que ela assoasse o nariz. Assim que ela terminou, ele conseguiu dizer — Acredite-me! E mais uma vez ela começou a falar, chegando no ponto que era evidentemente o que lhe interessava, perguntar como poderia conseguir algum dinheiro do governo por ocasião da morte de seu marido. Ela, na verdade, quis dar a impressão de estar pedindo a Piotr Ivanovitch conselhos sobre sua pensão, mas ele logo percebeu que, sobre isso, ela já sabia tudo o que precisava saber, talvez até mais que ele. Sabia exatamente quanto tinha direito de receber do governo em consequência da morte do marido, mas queria descobrir se não havia possibilidade de extorquir um pouquinho mais. Piotr Ivanovitch até tentou pensar em alguma sugestão, mas, depois de ponderar um instante, optou por, em sinal de delicadeza, criticar o governo por sua atitude mesquinha, mas dizer que lhe parecia não haver nada a fazer. Depois disso, Praskovia suspirou e pôs-se ressolutamente a procurar um meio de se libertar de seu visitante. Ao percebê-lo, ele apagou o cigarro, levantou, apertou a mão da viúva e entrou na antessala. Na sala de jantar onde ficava o relógio que Ivan Elite comprara em um antiquário e do qual gostava tanto, Piotr Ivanovitch encontrou o padre e alguns conhecidos que vieram para assistir ao funeral. Havia também uma jovem muito bonita, que era filha de Ivan Elite. Estava toda de preto e sua figura esguia parecia ainda mais esguia agora. Tinha uma expressão quase agressiva. Olhou na direção de Piotr Ivanovitch como se ele fosse de algum modo culpado. Atrás da filha, com a mesma expressão de mágoa, estava um jovem rico que Piotr Ivanovitch também conhecia e um magistrado com a noiva, de que também ouvira falar. Piotr Ivanovitch inclinou-se com um ar triste na direção deles e ia seguir adiante quando surgiu o filho adolescente de Ivan Elite, cuja semelhança com o pai era impressionante. Ali estava Ivan Elite outra vez, tal como Piotr Ivanovitch lembrava dele nos tempos de estudantes. Piotr Ivanovitch tinha os olhos vermelhos de tanto chorar e aquele olhar pervertido dos garotos de 13 ou 14 anos. Ao ver Piotr Ivanovitch, endereçou-lhe um olhar ao mesmo tempo desanimado e de pouco caso. Piotr Ivanovitch balançou a cabeça e entrou no quarto do morto. O serviço estava começando. Velas, suspiros, incensos, lágrimas e soluços. Piotr Ivanovitch ficou ali, olhando para os próprios pés. Não olhou uma única vez para o corpo, recusando-se até o fim a deixar-se dominar pela depressão. E foi um dos primeiros a partir. Não havia ninguém na ante-sala, mas Gerasim, o criado da casa, veio rapidamente de dentro do quarto. Pegou um por um todos os casacos até encontrar o de Piotr Ivanovitch e o ajudou a vesti-lo. Bem, meu amigo Gerasim, disse Piotr Ivanovitch, só para dizer alguma coisa. Que coisa triste, não é? É a vontade de Deus. Nós todos vamos passar por isso um dia, respondeu Gerasim, mostrando seus dentes brancos e parelhos de camponês. E como se tivesse que terminar um trabalho urgente, em seguida abriu a porta da frente. Chamou o cocheiro, levou Piotr Ivanovitch até a carruagem e voltou rapidamente para a varanda, com quem já estava pensando na próxima tarefa a ser cumprida. Piotr Ivanovitch achou aquele ar fresco particularmente agradável depois de todo o cheiro de incenso, de cadáver e de desinfetante. Para onde, senhor? Perguntou o cocheiro. Não é tarde. Ainda dá tempo de dar uma passada na casa de Fyodor Vassilievitch. E Piotr Ivanovitch foi para lá. E, de fato, encontrou-os recém terminando a primeira rodada, de modo que chegou em tempo de entrar no jogo. Capítulo 2 A história da vida de Ivanovitch foi uma das mais simples, das mais comuns e, portanto, das mais terríveis. Era membro do Tribunal de Justiça e morreu aos 45 anos. Filho de um oficial cuja carreira em Petersburgo, em vários ministérios e departamentos, era daqueles que conduzem as pessoas a postos dos quais, em razão de seu longo tempo de serviço e da posição alcançada, não podem ser demitidas, embora seja óbvio que não possuem o menor talento para qualquer tarefa útil. Pessoas para as quais os cargos são especialmente criados, os quais, embora fictícios, pagam salários que nada tem de fictícios e dos quais eles continuam vivendo o resto da vida. Era o caso do conselheiro particular Ilha Ifimovitch Golovin, membro totalmente supérfluo de uma das tantas instituições também supérfluas. Tinha três filhos, dos quais Ivan Elite era o segundo. O mais velho estava seguindo os passos do pai, só que em outro ministério, e já se aproximava daquele estágio no serviço público em que a inércia é recompensada com a estabilidade. O terceiro filho era um fracasso. Jogara fora todas as suas chances em vários postos e agora estava empregado no departamento de estradas. Seu pai, seus irmãos e principalmente as esposas destes não apenas não gostavam de encontrá-lo, como o evitavam sequer lembrar de sua existência, a não ser quando forçados a isso. Sua irmã casara com o barão Gref, um oficial de Petersburgo da mesma classe do sogro. Ivan Elite era le fénix de la famille, como as pessoas costumavam dizer. Nem tão frio e formal quanto o irmão mais velho, nem tão rebelde quanto o mais jovem. Era simpático, meio termo entre os dois. Um homem inteligente e educado, bem disposto e agradável. Fora educado para o direito, assim como o mais moço. Mas este não havia terminado o curso, sendo expulso logo no início. Ivan Elite, ao contrário, formara-se muito bem. Como estudante, ele já era exatamente o que viria a ser para o resto da vida. Um jovem muito capaz, alegre, sociável. De boa paz, embora rígido no que considerava serem suas obrigações. E ele considerava suas obrigações o que quer que seus superiores assim considerassem. Nem quando garoto, nem quando adulto foi pessoa de pedir favores. Embora fosse característica sua, sentir-se sempre atraído por pessoas que estivessem em posições mais altas que a sua. Adotava os modos e pontos de vista delas e logo estabelecia relações de amizade com essas pessoas. O entusiasmo de infância e juventude passou sem deixar nele grandes marcas. Deixar a se levar pela sensualidade, pela vaidade e até o fim de sua época de estudante por ideias liberais. Mas sempre dentro de limites que sua intuição lhe dizia quais eram. Ainda quando o estudante fizera coisas que lhe pareceram vis, e na ocasião o fizeram sentir-se enjoado consigo. Mas mais tarde, percebendo que a mesma conduta era adotada por pessoas do mais alto nível e elas não a consideravam errada, chegou a não exatamente tê-las como certas, mas a simplesmente esquecê-las ou a não se incomodar ao lembrá-las. Assim que conseguiu seu diploma e ingressou no décimo escalão do serviço público, e tendo recebido de seu pai um dinheiro para um novo guarda-roupa, Ivan Elite fez encomendas nas charmas. Pendurou na corrente do relógio uma medalha com a frase, Respice Finem, deu adeus ao seu professor e ao patrono da escola, fez um jantar de despedida com seus colegas no Donum's, e com seus novos pertences, um baú, roupas de cama, uniforme, objetos de toalete e um cobertor para viagem, todos adquiridos nas melhores lojas. Partiu para uma das províncias para assumir o posto de secretário particular e emissário do governador, conseguido com a ajuda de seu pai. Na província, Ivan Elite logo alcançou uma posição tão confortável quanto aquela que gozara nos tempos de escola. Cumpria com suas obrigações, avançava em sua carreira e, ao mesmo tempo, levava uma vida social do mais alto padrão. De vez em quando, fazia visitas oficiais a pequenas cidades, comportando-se com igual dignidade tanto com superiores quanto com inferiores e cumprindo cada uma das tarefas de que era incumbido, com a escrupulosa e incorruptível integridade da qual muito se orgulhava. No que dizia respeito a assuntos oficiais, apesar de sua juventude e da queda por diversões frívolas, era extremamente reservado, profissional severo até, mas em sociedade tornava-se uma pessoa divertida e espirituosa, sempre de bom humor, um cavalheiro e bom infã, como costumavam dizer o governador e sua esposa, que o consideravam como uma pessoa da família. Na província, teve um caso com uma senhora que se jogou nos braços do jovem e elegante advogado. Havia também uma jovem chapeleira, enoitadas com os militares de passagem e visitas após o jantar a uma certa rua em um bairro afastado, e havia também alguns esforços um tanto dúbios, no sentido de agradar seu chefe e até mesmo a esposa deste, mas tudo era feito com tamanha classe, que nada poderia ser criticado. Ficava tudo por conta do ditado francês e o faute que la genèse passe. Era tudo feito com mãos limpas, frases em francês e principalmente na alta sociedade, portanto com a aprovação de pessoas de classe. Assim foi a carreira de Ivan Elite por cinco anos, até que houve uma mudança em sua vida oficial. Foram criadas novas instituições e fez-se necessário contratar novos homens. Ivan Elite tornou-se um deles. Ofereceram-lhe o cargo de juiz magistrado, e ele o aceitou, apesar do fato de o posto ser em outra província e obrigá-lo a abrir mão das relações que havia feito ali e fazer outras novas. Os amigos que foram se despedir tiraram uma fotografia e deram-lhe de presente uma cigarreira prateada. E lá se foi Ivan Elite para uma nova vida. Como magistrado, examinador Ivan Elite era irrepreensível. Sabia portar-se e separar com inteligência seus compromissos oficiais de sua vida particular, e tão capaz de inspirar respeito quanto o tinha sido no cargo anterior. As obrigações de seu novo posto eram muito mais atraentes e interessantes do que as de sua outra função. Antes era-lhe agradável sair da Schwarmers, a paisana em direção à multidão de peticionários e oficiais sem importância que aguardavam timidamente uma audiência com o governador e vê-los olhá-lo com inveja quando entrava com segurança no escritório particular do governador para com ele tomar um chá e fumar um cigarro. Mas havia pouca gente que dependia diretamente de sua boa vontade. apenas oficiais da polícia e os secretários quando iam em missões especiais e ele gostava de tratar essas pessoas que dependiam dele afavelmente, quase como companheiros. Gostava de fazê-los sentir que ali estava ele, um homem que tinha o poder de subjugar de quem eles dependiam, tratando-os de igual para igual. Nessa época, essas pessoas não eram muitas. Mas agora que ele era um magistrado, sentia que todos, todos sem exceção, até aquele mais importante autossuficiente, estavam em suas mãos e que lhe bastava escrever certas palavras em um pedaço de papel timbrado e esta ou aquela pessoa tão importante autossuficiente seria trazida a sua presença na condição de acusado ou de testemunha e que bastava que ele decidisse não lhe deixar sentar e a pessoa seria obrigada a permanecer de pé em sua presença e responder ao seu interrogatório. Ivan Elite nunca abusou de sua autoridade. Ao contrário, tentava suavizar o peso desta. Mas a consciência desse poder e a possibilidade de amenizar esse efeito só aumentavam o fascínio pela posição que ocupava. Quanto ao trabalho em si, isto é, os julgamentos, Ivan Elite logo adquiriu a arte de eliminar todas as considerações irrelevantes ao aspecto legal e reduzir até mesmo o caso mais complicado a uma forma pela qual os fundamentos pudessem ser colocados no papel, excluindo completamente sua opinião pessoal e, o que era mais importante, cumprindo todas as formalidades. Era um trabalho novo e Ivan Elite foi um dos primeiros homens a pôr em prática o Código de 1864. Ao assumir o cargo de magistrado na nova cidade, Ivan Elite fez novos conhecidos, novas relações, adaptou-se novamente e adotou um novo estilo. Mantinha uma digna frieza em relação às autoridades, selecionava os melhores círculos entre os homens das leis e da nobreza que viviam na cidade, com os quais sua atitude era uma mistura de leve crítica em relação ao governo, junto com uma moderada forma de liberalismo e consciência de cidadão. Nessa época, sem alterar a elegância nos trajes, Ivan Elite, em sua nova postura, parou de se barpear, deixando que a barba crescesse à vontade. Ivan Elite acomodava-se outra vez a uma existência bastante agradável na nova cidade, a sociedade na qual ele agora circulava, e que tinha uma tendência a levantar críticas contra o governador. Era constituída de uma simpática e afável classe alta. Seu salário era maior e ele começou a jogar ruiste, o que só fazia aumentar sua satisfação. Jogador bem-humorado, capaz de pensar rapidamente e calcular com finesse suas jogadas, encontrava-se quase que invariavelmente do lado do vencedor. Depois de alguns anos na nova cidade, Ivan Elite conheceu aquela que viria a ser sua esposa, Praskovia Fyodorovna Mikkel, a garota mais fascinante, inteligente e espirituosa do seu círculo. E entre tantas atividades que praticava para se distrair, Ivan Elite começou um leve e divertido flerte. Quando trabalhava como secretário particular do governador, Ivan Elite raramente perdia um baile. Agora, na condição de magistrado, dançar era raro. Como se só o fizesse para provar que, embora trabalhasse para uma instituição reformada e tivesse sido promovido para o quinto escalão, ainda assim, nesta arte, saía-se melhor do que a maioria. Assim, vez por outra, a Noitinha era visto dançando com Praskovia Fyodorovna e foi durante uma dessas danças que a conquistou. Praskovia Fyodorovna apaixonou-se por ele. No início, Ivan Elite não tinha intenções definidas de casamento, mas ao percebê-la apaixonada, perguntou-se, afinal de contas, por que não casar? Praskovia Fyodorovna vinha de boa família. Não era nada feia e tinha algumas posses. Ivan Elite certamente aspirava a um casamento melhor, mas mesmo esse não era mau arranjo. Ele tinha um bom salário, ao qual a renda dela esperava viria a somar-se. Ela era bem relacionada e uma jovem doce, bonita, com Mille Faut. Dizer que Ivan Elite estava casando apaixonado e porque sua noiva partilhava de suas opiniões seria tão falso quanto dizer que ele só se casava porque seu currículo social aprovava a escolha. Ivan Elite considerava, sobretudo, dois aspectos. O casamento lhe traria satisfação pessoal ao mesmo tempo em que estaria fazendo o que era considerado correto pelas classes mais altas. E foi assim que Ivan Elite casou-se. A cerimônia em si e o começo da vida conjugal, com todas as atenções, com a nova mobília, a nova louça e roupas de cama, juntando-se à gravidez de sua mulher, era tudo o que ele podia desejar. De modo que começou realmente a achar que o casamento, longe de atrapalhar seu agradável, solto, despreocupado, mas sempre respeitável modo de vida, aprovado pela sociedade e tido por ele mesmo como natural, acrescentar-lhe ia até um novo encanto. Mas foi nesse momento, com os primeiros meses da gravidez de sua mulher, que se apresentou um novo elemento, inesperado, desagradável, cansativo e totalmente inapropriado, que nunca poderia ter sido previsto e do qual não havia como escapar. Sua esposa, sem razão alguma, ou pelo menos assim lhe parecia, por puro capricho, como ele dizia, começou a perturbar a agradável e decente ordem de sua vida. Sem que houvesse qualquer tipo de justificativa, Praskovia começou a mostrar-se ciumenta, a exigir que ele dedicasse toda a atenção a ela. Punha defeitos em tudo e fazia as mais desagradáveis e constrangedoras cenas. No início, Ivan Elite pensava escapar desse ingrato estado das coisas tomando a mesma atitude desligada que tanto lhe servia anteriormente. Tentava ignorar os ataques de mau humor de sua esposa, continuou a viver do seu jeito, descompromissado. Convidava os amigos para irem jogar cartas em sua casa, tentava ir ao clube e aceitar convites. Mas houve um dia em que sua mulher o atacou tão violentamente e daí em diante passou a atacá-lo continuamente com palavras tão vulgares a cada vez que ele recusava-se a atender suas exigências, claramente determinada a não parar até que ele se rendesse, ou, em outras palavras, concordasse em ficar em casa e entediar-se tanto quanto ela que Ivan Elite viu-se derrotado. Só então deu-se conta de que o casamento, pelo menos com Praskovia, estava longe de ser só fonte de prazeres e alegrias e, ao contrário, frequentemente infringia as leis do conforto e adequação e que, portanto, era necessário proteger-se. E Ivan Elite pôs-se a procurar os meios de proteção. Sua posição era o aspecto de sua vida que verdadeiramente a impressionara. E ele, então, passou a usar sua posição e as obrigações dela decorrentes em sua luta por independência. O nascimento da criança, as tentativas fracassadas de amamentá-lo e as várias doenças reais e imaginárias que acometeram mãe e filho, nas quais a ajuda de Ivan Elite era exigida, mas sobre as quais ele não entendia nada. Tudo isso contribuiu para tornar mais urgente para ele a construção de um muro que isolasse da vida familiar. À medida que sua esposa ia ficando mais irritada e exigente, Ivan Elite ia transferindo centros de gravidade de sua existência da família para o trabalho. Tornava-se cada vez mais absorvido por suas tarefas oficiais, com uma ambição que jamais tivera. Logo, logo, com apenas um ano de casamento, Ivan Elite já concluíra que o matrimônio, conquanto trouxesse certas vantagens, era, na verdade, um negócio muito difícil e intrincado, no qual, se uma pessoa quisesse cumprir com suas obrigações, ou seja, levar a vida decente aprovada pela sociedade, precisava criar para ser uma postura muito clara. E foi o que ele fez em relação à sua vida de casado. Esperava dela que cumprisse somente com as conveniências. Uma esposa para organizar sua casa, cama feita, refeições em hora certa, o que lhe permitia que continuasse mantendo as aparências exigidas pelo senso comum. Quanto ao resto, ele tentava encontrar um pouco de companheirismo. E se a encontrava, ficava muito satisfeito. Mas se só encontrasse antagonismo e irritação, prontamente se retirava para o seu mundo de obrigações oficiais e dele tirava grandes satisfações. Ivan Elite era considerado um excelente magistrado e, depois de três anos, foi promovido a promotor público assistente. Suas novas funções, a importância do que fazia, a possibilidade de indicar e condenar quem quer que fosse, a publicidade dada a seus discursos, bem como o sucesso destes, tudo isso só fazia aumentar o encanto de seu trabalho. Outros filhos vieram. Sua mulher foi se tornando cada vez mais exigente e mal-humorada. Mas a linha que Ivan Elite havia traçado para separá-lo de sua vida familiar tornou-o quase impermeável às reclamações de sua esposa. Depois de sete anos servindo na mesma cidade, Ivan Elite foi transferido para outra província como promotor público. Mudaram-se. O dinheiro diminuiu e sua esposa não ficou satisfeita com a mudança de ambiente. Embora o salário fosse mais alto, o custo de vida era mais caro. E, além disso, dois de seus filhos haviam morrido, de modo que a vida em família tornou-se ainda mais desagradável para Ivan Elite. Fraskovia culpava o marido por qualquer problema que acontecesse na nova casa. A maioria das conversas entre marido e mulher, especialmente aquelas que diziam respeito à educação das crianças, remetiam a disputas anteriores, de modo que, a qualquer momento, uma briga estava prestes a explodir. Restavam ainda aqueles raros momentos de sensualidade que aconteciam de vez em quando, mas que não duravam muito. Eram pequenas ilhas, nas quais eles aportavam vez por outra, apenas para embarcar novamente no mesmo oceano de hostilidade dissimulada, que se tornava claro na distância que crescia entre os dois. Essa distância poderia tê-lo feito sofrer se ele tivesse acreditado que seria diferente, mas ele chegava a um ponto de considerar esse afastamento não só como normal, mas até como um objetivo a ser alcançado na vida doméstica. Aspirava libertar-se mais e mais de todas as coisas desagradáveis e ter para com elas uma atitude blasé, o que ele conseguiu passando cada vez menos tempo com a família e quando forçado a estar em casa protegendo-se através da presença de estranhos. A maior satisfação de Ivan Elite, no entanto, estava no fato de ter seu próprio gabinete. Todo o seu interesse encontrava-se agora no mundo de suas obrigações profissionais, e estas o absorviam totalmente. A sensação de seu próprio poder, o sentimento de ser capaz de destruir quem quisesse, e mesmo o status de sua posição que ele saboreava ao fazer sua entrada no tribunal ou encontrando-se com seus funcionários, o fato de ser bem-sucedido aos olhos de seus superiores e subordinados, e, acima de tudo, sua habilidade na resolução dos casos, da qual tinha plena consciência, tudo isso dava-lhe satisfação, como podia demonstrar nas conversas com seus colegas, nos jantares e no jogo que preenchiam o seu tempo, de modo que, no geral, a vida de Ivan Elite continuava a correr como ele achava que tinha de ser, agradável e dentro das conveniências sociais. E assim continuaram as coisas por mais sete anos. Sua filha mais velha já estava com dezesseis anos. Outro bebê havia morrido e restava-lhe apenas um filho, um estudante que era objeto de constantes discussões. Ivan Elite queria que o menino entrasse para a escola de direito, mas Praskovia Fyodorovna mandou o garoto para o colégio. A menina fora educada em casa e tivera os bons resultados. O garoto também não ia nada mal nos estudos. Capítulo 3 Assim continuou a vida de Ivan Elite após dezessete anos de casamento. Ele agora era um promotor público de longa carreira e havia declinado várias propostas de transferência na esperança de ganhar cada vez mais espaço. Quando um indesejável e desagradável incidente veio destruir o pacífico andamento de sua existência, contava ser indicado para juiz em uma cidade universitária. Mas Hope, de algum modo, passou na sua frente e garantiu a nomeação. Ivan Elite, irritado, acusou Hope, desentendeu-se com ele e com seus superiores imediatos. Deram-lhe um gelo e na hora de fazerem nova indicação foi novamente posto de lado. Isso aconteceu em 1880, no ano mais difícil da vida de Ivan Elite. Nesse ano ficou evidente, por um lado, que seu salário era insuficiente e por outro que havia sido esquecido por todos. E o que a seus olhos era mais monstruosa e cruel das injustiças pareceu aos outros um fato corriqueiro. Nem mesmo seu pai sentiu-se compelido a ajudá-lo. Ivan Elite sentiu-se abandonado por todos que consideravam sua situação com um salário de 3.500 rublos perfeitamente normal, até mesmo muito boa. Só ele sabia que, com as injustiças de que fora vítima, com as eternas reclamações de sua esposa e as dívidas que se acumulavam pelo fato de viver acima de suas posses, sua situação estava longe de ser considerada normal. Afim de diminuir as despesas, tirou uma licença e foi com sua esposa passar o verão na casa de campo do cunhado. No campo, livre de obrigações oficiais, Ivan Elite experimentou pela primeira vez na vida não um simples inui, mas uma insuportável depressão e decidiu que as coisas não poderiam continuar daquele jeito e que deveriam ser tomadas medidas enérgicas. Depois de uma noite em claro, caminhando de um lado para o outro, na varanda, decidiu ir a Petersburgo e tomar providências para conseguir transferência para outro ministério e puni-los a todos, o que significava àqueles que não souberam dar-lhe o devido valor. No dia seguinte, apesar de todos os esforços de sua esposa e do cunhado para fazê-lo mudar de ideia, embarcou para Petersburgo. Foi com um único objetivo em mente, conseguir um cargo com um salário de 5 mil rublos. Não tinha predileção por nenhum ministério em especial ou por alguma tendência ou sobre o tipo de trabalho que teria de exercer. Tudo o que queria era uma indicação para um posto que pagasse 5 mil rublos. Tanto podia ser no serviço administrativo, no departamento financeiro, nas estradas, em uma das instituições da Imperatriz Maria, como na alfândega, qualquer coisa, contanto que lhe pagassem o salário desejado e levassem no daquele departamento, onde não souberam dar-lhe o merecido valor. E vejam só, A viagem de Ivan Elite foi coroada de um surpreendente e inesperado sucesso. Em Kursk, um conhecido seu, F.S. Ilin, embarcou no mesmo veículo de primeira classe e falou-lhe de um telegrama que acabara de receber do governador de Kursk, anunciando uma mudança que estava para acontecer no ministério. Piotr Ivanovitch seria substituído por Ivan Semyonovitch. A mudança proposta, além do que significava para a Rússia, tinha um significado especial para Ivan Elite, por colocar em evidência um novo homem, Piotr Petrovitch, e sem dúvida, com ele e seu amigo Zahar Ivanovitch, o que lhe seria altamente favorável, uma vez que haviam sido amigos e colegas. Em Moscou, as notícias foram confirmadas, e assim que chegou a Petersburgo, Ivan Elite procurou Zahar Ivanovitch, que prometeu indicá-lo em seu antigo departamento, o Ministério da Justiça. Uma semana mais tarde, telegrafou a sua esposa. Na primeira oportunidade, Zahar indica-me para o lugar de Miller. Graças a essa mudança de pessoal, Ivan Elite obteve inesperadamente uma promoção em seu antigo ministério, que o colocou dois níveis acima de seus ex-colegas, além de proporcionar a renda de 5 mil rublos, mais uma ajuda de 3 mil e 500 para as despesas decorrentes da mudança. Todas as queixas contra seus antigos inimigos e o departamento foram esquecidas, e Ivan Elite deu-se por totalmente satisfeito. Voltou para o campo mais animado e feliz do que há muito ninguém o via. Praskovia Fyodorovna animou-se também e decidiram fazer uma trégua. Ivan Elite falou muito sobre o respeito com que o trataram em Petersburgo, como todos. Antes, seus inimigos haviam sido humildes e servis com ele, como estavam invejando sua nova indicação e, em particular, como conquistar a todos em Petersburgo. Praskovia a tudo ouvia, fingindo acreditar, não contradizendo-o em nada, restringindo-se a fazer planos para a nova vida na cidade para a qual se mudariam. Ivan Elite percebeu com prazer que esses planos coincidiam com os seus, que ele e sua esposa estavam surpreendentemente de acordo e que sua vida, depois de tantas dificuldades, estava a ponto de recuperar sua natural característica de ordem e alegria. Ivan Elite voltara para o campo em pouco tempo. Tinha que assumir suas novas funções em 10 de setembro. Além do mais, precisava de algum tempo para adaptar-se ao novo lugar, fazer a mudança da província e encomendar uma série de coisas. Enfim, estabelecer-se do modo como já havia decidido e que coincidia com as ideias de Praskovia. E agora que tudo correra tão bem e ele e sua esposa estavam com os mesmos planos e, além disso, tão próximos, iniciou-se para eles a melhor fase desde os primeiros anos de casamento. Ivan Elite pensava, a princípio, em levar toda a família de uma vez. Mas seu cunhado e a esposa, os quais se tornaram subitamente e extremamente cordiais, não quiseram nem ouvir falar nisso, de modo que Ivan Elite partiu sozinho. E assim Ivan Elite partiu, e com ele a feliz disposição de espírito criada por seu sucesso e pela harmonia entre ele e a esposa. Um sentimento fortalecendo o outro. Encontrou um charmoso apartamento, o tipo de coisa com que o casal sempre sonhara. espaçosas salas, com o pé direito alto à moda antiga, um confortável e vistoso escritório, quartos para sua esposa e sua filha, uma sala de estudos para o filho, parecia ter sido especialmente projetado para sua família. Ivan Elite supervisionou pessoalmente as reformas, escolheu papel de parede, comprou outros móveis, na maioria antiguidades, consideradas por ele como Elefaut. recolheu material para forração e cortinas e tudo foi tomando forma até tornar-se aquilo que ele havia se proposto. Mesmo quando as coisas ainda estavam na metade, quase sempre ultrapassavam suas expectativas, pensava no aspecto refinado e elegante, sem um toque de vulgaridade, que tudo teria quando estivesse pronto. De noite, ao adormecer, punha-se a imaginar como ficaria a sala de estar depois de pronta, e examinando a sala de visitas, dava para ver a lareira, o biombo, o etagere e as cadeiras espalhadas aqui e ali, os pratos nas paredes, os enfeites de bronze. E declinava-se o pensamento em como ficaria quando tudo estivesse nos seus lugares. Deliciava-se, sobretudo, em pensar na impressão que causaria em sua esposa e sua filha, elas que tinham tanto bom gosto nesses assuntos. Jamais poderiam imaginar algo assim. Ele havia tido muita sorte, especialmente em descobrir e comprar por uma pechincha móveis antigos que deram um ar excepcionalmente aristocrático a todo o ambiente. Nas cartas, ele fazia questão de não se mostrar tão entusiasmado para causar-lhe surpresa ainda maior quando chegassem. Tudo isso absorvera o tanto que, embora gostasse muito de seu trabalho, este interessava-o menos do que esperava. Algumas vezes, até mesmo distraía-se durante as sessões, ponderando-se o bandou da cortina deveria ser reto ou arredondado. Estava tão envolvido com tudo isso que frequentemente fazia ele as próprias coisas, colocando os móveis nos lugares, arrumando cortinas. Certa vez, subindo em uma escada para mostrar ao empregado que não conseguia entender como é que queria o material pendurado, escorregou. Mas como era uma pessoa ágil e forte, conseguiu se segurar e apenas bateu de lado na maçaneta da janela. O machucado doeu, mas passou logo. Durante esse tempo todo, Ivan Elite sentia-se particularmente bem disposto e animado. Sinto-me 15 anos mais jovem, escreveu. Contava ter tudo pronto até setembro. Mas a coisa acabou por arrastar-se até meio de outubro. O resultado, no entanto, era encantador. E essa não era apenas a sua opinião, mas a de todos os que ali entrassem. Na realidade, o efeito não passava do que é normalmente visto nas casas de pessoas que não são extremamente ricas, mas que querem parecer ricas. E o máximo que conseguem é parecer-se com todas as outras pessoas de sua classe. Havia damascos, ébano, plantas, tapetes, enfeites de bronze, tudo muito sóbrio e bem polido. Tudo aquilo que as pessoas de uma determinada classe social possuem para parecer outras pessoas. E no caso dele, o efeito era tão exato que não causava impressão alguma. Mas para ele, tudo parecia ser especial. Quando foi buscar a família na estação e trouxe-os para o apartamento recém-decorado, todo iluminado, pronto, e um criado de uniforme abriu-lhes a porta do ral, todo o cheiro de flores, e elas entraram na sala de visitas e no escritório, com gritos de satisfação, ele encheu-se de felicidade, mostrando-lhes a casa toda, bebendo-lhes os elogios com avidez, sorrindo de prazer. Naquela tarde, a hora do chá, quando Praskovia perguntou por sua queda da escada, ele riu e mostrou-lhe como tinha saído voando e o susto que dera no pobre homem que instalava as cortinas. Ainda bem que eu tenho o preparo de um atleta. Outro no meu lugar teria morrido, enquanto que eu dei só uma batida aqui. Dói quando toco, mas logo vai passar. É só um machucadinho de nada. E assim começou a vida na nova morada. E como sempre acontece, quando estavam totalmente instalados, descobriam que estavam separados apenas por um quarto. e com os seus rendimentos aumentados, tudo ia bem. Se bem que eles achassem, como sempre, que mais 500 rublos fariam uma boa diferença. As coisas iam especialmente bem no início, antes de estar tudo completamente arrumado. Quando havia sempre alguma coisa por fazer, comprar isso, encomendar aquilo, mudar esse móvel de lugar, arrumar aquele outro. E embora houvesse briguinhas ocasionais entre marido e mulher, ambos estavam tão satisfeitos e havia tanta coisa a fazer, que tudo isso passava sem discussões, mas sérias. No entanto, quando não havia mais nada para decidir, as coisas começaram a ficar enfadonhas. Parecia estar faltando alguma coisa. Mas daí, eles começaram a conhecer pessoas, entrar dentro da mesma rotina e preencheram suas vidas. Ivan Elite, depois de passar amanhã no tribunal, vinha em casa almoçar. e no início, ele até que tinha bom humor. Conquanto esse bom humor estivesse sempre prestes a ser estragado, e exatamente por causa da nova, qualquer mancha na toalha da mesa ou na forração, a gravata da cortina um pouco gasta, tudo o irritava. Tivera tanto trabalho para arrumar tudo que lhe magoava ver qualquer coisa estragada. Mas de modo geral, a vida de Ivan Elite seguia seu curso como ele achava que deveria ser, calmamente, agradavelmente e dentro das normas estabelecidas. Levantava às nove horas, tomava seu café, lia os jornais, vestia seu uniforme e ia para o tribunal. Lá chegando, caía imediatamente na sua rotina de trabalho e preparava-se para lidar com petições, processos e as sessões públicas e administrativas. Em tudo isso, fazia-se necessário excluir dali tudo o que tivesse vida dentro de si, o que sempre perturba o andamento normal das coisas oficiais. Não permitia qualquer tipo de relações com as pessoas que não as oficiais e, mesmo assim, no ambiente oficial. Por exemplo, um homem chega ansioso por uma determinada informação. Ivan Elite, por não ser o funcionário em cuja esfera repousa a matéria, não teria nada a ver com o caso. Mas se o assunto do tal homem fosse de sua competência, qualquer coisa que pudesse ser resolvida com o papel timbrado. Nesse caso, então, Ivan Elite faria tudo o que estivesse ao seu alcance e, ao agir assim, parecia estar tendo relações humanas e cordiais, obedecendo aos ditames do bom relacionamento social. Mas onde cessassem as relações oficiais, cessava também qualquer forma de contato. Essa arte de separar também a vida oficial da vida real, Ivan Elite possuía no mais alto grau e a prática associada ao talento natural tinham o feito desenvolver esse talento a tal ponto de perfeição que, muitas vezes, como os virtuosos, ele até se permitia por um breve momento mesclar suas relações humanas com as oficiais. E se permitia se fazê-lo era justamente porque podia, no momento que quisesse, reassumir o tom puramente oficial e abandonar a atitude humana. E Ivan Elite fazia tudo isso não apenas com leveza, prazer e perfeição, mas como quem realiza um trabalho artístico. Nos intervalos entre as sessões, fumava, bebia chá, conversava um pouco sobre política, um pouco sobre assuntos gerais, um pouco sobre jogo de cartas, mas acima de tudo sobre o trabalho. E cansado, mas sentindo-se como um artista, um dos primeiros violinos da orquestra, depois de uma excelente performance se voltava para casa. Lá ficava sabendo o que mãe e filha tinham feito e recebido visitas, o filho fora à escola, preparara suas lições com o doutor e estava dando duro para aprender o que ensinam nas escolas. Estava tudo sob controle. Depois do jantar, se não houvesse visitas, Ivan Elite às vezes lia algum livro que estivesse sendo comentado no momento. E depois sentava para trabalhar um pouco, isto é, lia documentos oficiais, consultava o Código Penal e examinava os depoimentos das testemunhas, tomando nota dos parágrafos do Código Penal que se aplicassem ao caso. Para ele, isso não era nem cansativo nem divertido. Era cansativo quando ele poderia, naquele momento, estar jogando este, mas se não havia jogo naquela noite, era de qualquer maneira melhor do que ficar sem fazer nada ou sentado com sua esposa. O maior prazer de Ivan Elite era dar pequenos jantares, para os quais convidava pessoas de boa posição social. E assim como sua sala de visitas parecia-se com todas as outras, também suas agradáveis festinhas não tinham nada de originais. Uma vez deram até um baile. Ivan Elite divertiu-se muito e tudo saiu muito bem, a não ser pelo fato de que a tal festa terminou gerando uma briga violenta entre ele e a esposa por causa da comida. Praskovia Feodorovna pensava em fazer de um jeito, mas Ivan Elite insistiu em mandar fazer tudo em um lugar caríssimo e encomendou bolos demais. E a briga começou porque sobraram bolos e a conta da confeitaria foi de 45 rublos. Foi uma briga violenta. Praskovia chamou de tolo e imbecil e ele, colocando as mãos na cabeça, murmurou que queria o divórcio, mas a festa em si estivera bem agradável. A nata da sociedade compareceu e Ivan Elite dançou com a princesa Trufonovi, uma das irmãs daquela que se tornou conhecida por sua ligação com a instituição de caridade, ameniza meu sofrimento. A ambição era sua maior fonte de prazer no campo profissional, a satisfação de suas vaidades no campo social, mas seu verdadeiro deleite era o uiste. Chegou a confessar que o que quer que acontecesse de desagradável na sua vida, a alegria que brilhava, como uma chama mais forte do que tudo vinha de se sentar para jogar com bons parceiros, com penetrados e silenciosos, e naturalmente só quatro, com cinco era irritante de ter de ficar esperando, embora todos fingissem, não se incomodar, jogar uma partida séria, inteligente, quando as cartas o permitiam, seguida de uma boa janta e um bom vinho, e quando ia para a cama depois do jogo, especialmente depois de ganhar um pouco, ganhar uma soma muito alta era desconfortável, e Van Liet deitava-se para dormir especialmente feliz, e assim iam vivendo, circulavam nas melhores rodas e eram visitados tanto por pessoas importantes quanto por jovens, no que se referia ao círculo de amigos de seu marido, Praskovia, assim como sua filha, nada tinham a reclamar, e num acordo tácito, tratavam de livrar-se de amigos e parentes que os viam bajular em sua sala de visitas de pratos japoneses nas paredes. Em seguida, essas pessoas mal arrumadas paravam de rodar em volta deles e em pouco tempo só aqueles que realmente interessavam eram vistos na residência dos Golovin. Os rapazes começavam a cortejar Lisa, e um jovem magistrado, Petrishiev, filho e único herdeiro de Dmitry, Ivanovitch Petrishiev, começou a cobri-la de tantas atenções que Ivanovitch resolveu consultar sua esposa se não seria uma boa ideia proporcionar-lhes um passeio de carruagem ou uma ida sozinhos ao teatro. E a vida continuava, e tudo continuava do mesmo jeito, sem problemas, e era tudo muito agradável. Capítulo 4 A família toda gozava de boa saúde. Ivanovitch às vezes queixava-se de um gosto estranho na boca e uma sensação desconfortável do lado esquerdo do estômago, mas ninguém chamaria isso de doença. Mas essa sensação desconfortável foi piorando e, embora não sendo exatamente dolorosa, evoluiu para um tipo de pressão no lado, acompanhado de desânimo e irritabilidade. A irritação foi crescendo cada vez mais até começar a estragar a vida agradável, calma e decente que os golovinh haviam conseguido. O casal brigava cada vez com mais frequência e a muito que toda a calma e o prazer da vida haviam caído por terra e era com dificuldade que conseguiam manter as aparências como antes. Haviam repetidas discussões, até que no mar da discórdia restaram muito poucas ilhas nas quais marido e mulher conseguiam se encontrar sem que houvesse uma explosão. E Praskovia dizia, agora não sem motivo, que seu marido tinha um temperamento difícil. Com seu característico exagero, sustentava que ele sempre havia sido assim e fora preciso muita paciência de sua parte para suportar a situação durante esses 20 anos. É bem verdade que agora ele é quem começava as discussões. Seus ataques temperamentais sempre explodiam quando estavam sentados para o jantar, frequentemente um pouco antes da sopa. Bastava ele notar que um prato estava lascado ou o gosto da comida não estava como deveria ou era o filho que colocava o cotovelo em cima da mesa ou o cabelo da filha que não estava bem penteado. E o que quer que fosse, a culpa era de Praskovia. No início, ela respondia no mesmo tom e dizia-lhe coisas desagradáveis, mas depois que uma ou duas vezes, bem no início do jantar, ele entrou em um tal delírio de repente, ela achou que se devia a alguma reação física que acontecia ao comer e resolveu conter-se e não reagir. Apressou-se em terminar a refeição. Praskovia orgulhou-se muito por esse exercício de autocontrole, tendo chegado à conclusão de que o marido possuía um temperamento assustador e tornar a sua vida miserável. Começou a ter pena de si mesma e quanto mais pena tinha de si mesma, mais detestava o marido. Começou a desejar que morresse, ainda que não o quisesse morto porque com ele iria-se também o salário dele e isso provocava-lhe ainda maior irritação contra ele. Julgava-se terrivelmente infeliz justamente porque nem mesmo sua morte poderia trazer-lhe alívio e embora disfaçasse sua irritação, a amargura sufocada só fazia aumentar sua raiva. Depois de uma cena em que Ivan Elite fora especialmente injusto e depois dissera a guisa de explicação que sem dúvida estava irritado mas que isso se devia ao fato de não estar se sentindo bem, ela respondeu que se ele estava doente deveria ser tratado e insistiu em que consultasse um médico famoso e ele foi. Seguiu-se tudo dentro do esperado. Como sempre acontece, houve o habitual período na sala de espera, a atitude importante assumida pelo médico. Ele conhecia bem aquele ar de dignidade profissional, ele próprio adotava no tribunal. Os exames e as perguntas que exigiam respostas que levassem a conclusões óbvias e obviamente desnecessárias e o olhar grave que queria dizer deixe tudo conosco e nós resolveremos as coisas, nós sabemos de tudo do assunto e podemos resolvê-lo para você como faríamos com qualquer outra pessoa. O procedimento todo era igual ao dos tribunais. Os ares que ele adotava no tribunal em benefício do prisioneiro, o médico adotava agora em relação a ele. O médico disse-lhe que este e aquele sintoma indicavam que isto ou aquilo iam mal com o paciente por dentro. Mas se esse diagnóstico não fosse confirmado pelos exames clínicos disto ou daquilo, então chegaremos a esta ou aquela conclusão, se chegarmos a esta ou aquela conclusão, então, e assim por diante. Para Ivan Elite só importava saber uma coisa, o seu caso era sério ou não era? Mas o médico ignorou essa pergunta tão fora de propósito. Do ponto de vista do médico, tratava-se de um detalhe que não merecia ser levado em consideração. O problema realmente era avaliar todas as possibilidades e decidir entre um influtuante ou apendicite. Não era uma questão de Ivan Elite viver ou morrer, mas de decidir se era rinho ou apêndice. E nesse caso, o médico inclinava-se mais em favor do apêndice, com a ressalva de que a análise da urina poderia indicar uma pista totalmente nova e então toda a questão teria de ser reavaliada. Tudo isso era, em menor proporção, exatamente o que Ivan Elite fizera de modo tão brilhante mil vezes ao lidar com as pessoas no tribunal. o médico concluiu tudo brilhantemente, olhando triunfante por sobre os óculos para o acusado. A partir da fala do médico, Ivan Elite concluiu que as coisas não estavam bem, mas que para o médico e provavelmente para todas as outras pessoas, isso não faria a menor diferença, enquanto que para ele era simplesmente terrível. E essa conclusão foi dolorosa, despertando-lhe um grande sentimento de autopiedade e de amargura em relação ao médico que não se importava nem um pouco com uma questão tão importante, mas não disse nada. Levantou, colocou o dinheiro da consulta em cima da mesa e falou com um suspiro. Nós, os doentes, sem dúvidas, fazemos muitas vezes perguntas inadequadas, mas diga-me, de modo geral, assim por cima, esses sintomas lhe parecem graves ou não? O médico olhou-o severamente por cima do monóculo, como se dissesse, pedimos ao réu que se atenha a responder o que lhe foi perguntado ou serei obrigado a fazer com que o retirem da sala. Eu já lhe disse tudo o que julgava necessário dizer, respondeu o médico. Os exames devem dar mais detalhes. Indicou-lhe a porta. Ivan Elite saiu devagar, sentou-se desanimado no trenó e foi para casa. Durante todo o percurso, repassava em sua mente as palavras do médico, tentando traduzir todas aquelas frases complicadas, obscuras, científicas e linguagem normal, tentando encontrar nelas a resposta para a pergunta. Estarei mal? Realmente muito mal? Ou, ao final das contas, isso não é nada? E tinha a impressão de que a conclusão de tudo o que o médico dissera era que sim, ele estava realmente muito mal. Tudo na rua parecia-lhe deprimente. Os trenós pareciam sem vida. Assim como as casas, as pessoas que passavam pela rua, as lojas. E essa dor, essas fisgadas de dor que ele não conseguia identificar e que não cessavam um segundo sequer pareciam, se associadas a enigmáticas palavras do médico, ter adquirido um significado novo e muito mais sério com essa nova consciência de sua desgraça. Ivan Elite agora não conseguia mais desviar dela sua atenção. Quando chegou em casa, começou a falar sobre isso com sua esposa. Ela o escutava, mas no meio de seu relato, sua filha entrou de chapéu, pronta para saírem. Um tanto relutante, ela meio que sentou para ouvir a enfadonha narrativa, mas não conseguiu controlar sua impaciência por muito tempo. e Praskovia Fiodorovna também não o escutou até o fim. Bem, fico muito contente, disse ela. Você deve se cuidar daqui por diante e tomar os remédios regularmente. Me dê a receita, vou mandar gerar sim até o farmacêutico. Ele mal havia conseguido tomar fôlego enquanto ela estava na sala e deu um profundo suspiro quando ela se foi. Bem, falou consigo mesmo. Talvez não seja nada, afinal, começou a tomar o remédio e seguir as instruções do médico, as quais foram alteradas depois do exame de urina. Mas foi justamente nesse fato que se originou uma conclusão ligada à análise e o que deveria ter sido feito a partir daí. O médico naturalmente não podia ser responsabilizado, mas o fato era que as coisas não se passaram como o médico lhe disse que se passariam, ou havia esquecido algo, ou feito alguma bobagem, ou estava lhe escondendo alguma coisa. Apesar de tudo, Ivan Litt ainda continuava a seguir as ordens médicas e no início encontrava algum conforto nisso. Desde a primeira consulta ao médico, a principal ocupação de Ivan Litt passara a ser seguir atentamente suas ordens no que se referia à higiene e aos medicamentos e observar atentamente os sintomas de sua doença, bem como o funcionamento geral de seu corpo. Seu principal interesse passou a ser justamente a doença e a saúde das outras pessoas quando alguém mencionava doenças, mortes ou curas em sua presença, especialmente se os sintomas se parecessem com os seus. Ouvia tudo atentamente, tentando disfarçar sua agitação, fazer perguntas e aplicar o que ouvir ao seu próprio caso. A dor não diminuía, mas Ivan Litt fazia grandes esforços para acreditar que estava melhor e até conseguia convencer-se disso, desde que nada acontecesse que o deixasse perturbado. Mas bastava que houvesse o menor aborrecimento com a esposa ou sofresse qualquer contrariedade no tribunal ou lhe caíssem cartas ruins no jogo e ele tornava-se de uma hora para outra extremamente sensível à sua doença. Em outra época, ele teria suportado esses contratempos, esperando corrigir em seguida o que estava errado, superá-los e sair-se bem de tudo. Mas agora qualquer revés aborrecia-o e fazia-o afundar no desespero. Dizia-se coisas como Foi só eu me sentir um pouco melhor, o remédio começou a fazer efeito que me acontece isso. É muito azar mesmo. E explodia contra sua má sorte ou contra as pessoas que estavam causando-lhe tal decepção e matando-o aos poucos. E ele tinha consciência de como esses ataques passionais o estavam matando, mas não conseguia conter-se. Qualquer um pensaria ser óbvio para ele que exasperar-se assim com as circunstâncias e com as pessoas só agravaria sua doença e que, portanto, ele não deveria dar atenção a esses incidentes desagradáveis. Mas ele concluíra exatamente o contrário, convencera-se de que precisava de paz e estava atento às mínimas coisas que pudessem perturbar essa paz, tomando-se de raiva ao menor movimento nessa direção. Seu estado agravava-se pelo fato de ler livros de medicina e consultar vários médicos. O progresso de sua doença era tão mínimo que, ao comparar um dia com o outro, seria capaz de enganar-se. Tão sutil era a diferença. Mas, quando consultava os médicos, tinha a impressão de estar piorando rapidamente, assustadoramente a cada dia. Ainda assim, ele continuava consultando os médicos. Naquele mês, foi consultar outra celebridade. Essa celebridade disse exatamente o mesmo que a primeira, sendo que ele elaborou as perguntas de modo diferente e a entrevista com essa celebridade apenas fez redobrar nele as dúvidas e os temores. Depois, um amigo de um amigo seu, um médico muito bom, deu outro diagnóstico para sua doença. E, embora previsse que ele acabaria por se curar, suas perguntas e hipóteses confundiram-no ainda mais e aumentaram seu ceticismo. Um homeopata fez ainda um diagnóstico diferente e deu-lhe um remédio que ele tomou escondido por uma semana. Mas, no final, não tendo sentido alívio algum e tendo perdido a confiança tanto nos remédios anteriores quanto nesse novo tratamento, acabou ficando ainda mais desanimado do que antes. Um dia, uma conhecida sua mencionou uma cura através de imagens milagrosas. Ivan Elite flagrou-se ouvindo atentamente e começando a acreditar na história como algo concreto. Esse incidente assustou-o. A minha cabeça terá degenerado a esse ponto? Perguntava-se. Todas essas bobagens, esse lixo. Não devo me deixar impressionar, mas sim escolher um médico e seguir seriamente o tratamento que ele me der. É isso que vou fazer. Está decidido. Não vou mais pensar nisso, só seguir o tratamento até o verão e então veremos. De agora em diante, nada de vacilações. Isso tudo era fácil de dizer, mas impossível de colocar em prática. A dor no lado preocupava-o e parecia ficar mais forte e mais frequente, enquanto que o gosto em sua boca era cada vez mais estranho. Tinha a sensação de estar sempre com mau hálito e seu apetite e sua força diminuíam gradativamente. Não podia mais se iludir. Alguma coisa terrível, nova e importante, mais importante do que tudo o que já acontecera em sua vida. Estava-se passando dentro dele. Alguma coisa da qual só ele estava a par. As pessoas em volta dele não entendiam. Recusavam-se a entender e acreditavam que tudo no mundo continuava igual. Essa ideia atormentava-o mais do que qualquer outra coisa. Via que todos os que o rodeavam, especialmente sua esposa e filha, tão absorvidas por compromissos sociais, não só não tinham um pingo de compreensão, como ainda se irritavam com ele por andar tão deprimido e exigente. Como se a culpa fosse sua, por mais que tentassem disfarçar, ele via que estava atrapalhando-lhes o caminho. Sua esposa havia adotado uma atitude em relação à sua doença. Fixara-se nela e não se importava com o que ele dissesse ou fizesse. Você sabe, ela costumava dizer para os amigos, Ivan Elite não consegue fazer como as outras pessoas e seguir o tratamento prescrito pelo médico. Um dia ele toma os remédios, mantém a dieta e vai para a cama na hora certa. Mas no outro, se não sou eu a me preocupar, ele esquece dos remédios, come caviar, que o médico proibiu e senta-se a jogar cartas até uma da manhã. Ah, o que é isso? Quando foi que eu fiz isso? ele perguntava irritado. Só uma vez na casa de Piotr Ivanovitch. Ah, é? E ontem na casa de Shebeck? Qual é a diferença? Eu não teria dormido mesmo por causa da dor. Que seja, mas desse jeito você não vai ficar bom e nos faz infelizes. A atitude de Praskovia Feodorovna em relação à doença de Ivanovitch que ela expressava abertamente insinuava que toda a doença era culpa dele próprio e só mais um dos tantos aborrecimentos que ele costumava causar à esposa. Ivanovitch percebia que ela deixava escapar isso tudo sem se dar conta, mas nem por isso doía-lhe menos. No tribunal também Ivanovitch percebeu ou imaginou perceber o mesmo tipo de atitude. Certa ocasião pareceu-lhe que as pessoas o estavam observando com um ar curioso, como quem observa alguém que vai muito brevemente deixar seu posto. Depois de uma hora para outra, seus amigos tentavam brincar por causa de seu estado de nervos como se aquele pesadelo que vivia dentro dele, atormentando ou essugando incessantemente fosse o assunto mais excitante do mundo para se fazer graça. Schwartz irritava-o em especial. Com seu alto astral, sua vitalidade e perfeição fazendo-o lembrar do que ele próprio fora dez anos antes, os amigos apareciam para jogar, sentavam-se à mesa de jogo, distribuíam as cartas, dobrando as novas para amaciá-las, separava os ouros e via que tinha sete. Seu parceiro dizia, nem um trunfo? E ele passava-lhe dois ouros. Podia haver coisa melhor? Poderia ser divertido e animado? Faria um grand slam e de uma hora para outra Ivan Illich lembra-se daquela dor insistente. Sente aquele gosto na boca e parece-lhe grotesco que em tais circunstâncias ele possa ter qualquer prazer em um grand slam. Olhava para seu parceiro, Mihail Mihailovic, dando batidinhas na mesa com as mãos seguras e ao invés de jogar as cartas na mesa como fazia, empurrava-as delicadamente na direção de Ivan Illich de modo que ele pudesse pegá-las sem muito esforço. Será que ele pensa que eu estou tão fraco que não posso nem esticar meu braço? Pensa Ivan Illich e esquece as cartas mais altas e usa as cartas do parceiro e perde a grande jogada por três pontos. E o mais terrível é notar o quanto Mihail Mihailovic ficou aborrecido enquanto ele próprio não liga a mínima. E é horrível pensar na razão pela qual ele não se importa. todos notam que ele está com dor e dizem que se ele está cansado pode dar uma parada. Ele poderia deitar um pouco. Deitar? Não. Ele não está nem um pouco cansado e terminam a partida em silêncio melancólicos. Ivan Illich sente que é ele quem faz com que se sintam assim e não consegue desligar-se disso. Eles ceiam e a festa termina. Ivan Illich fica sozinho consciente de que sua vida está envenenada e de que ele está envenenando a dos outros e de que esse veneno não está perdendo sua força mas ao contrário entranhando-se cada vez mais dentro de seu ser. E é com essa certeza mais a dor física e mais o terror que ele vai para a cama para na maioria das vezes ficar ali acordado sentindo dor a maior parte da noite e de manhã ele precisa levantar vestir-se e ir para o tribunal falar escrever ou se não sair ficar em casa às 24 horas do dia o que significa 24 horas de tortura e assim ele tinha de viver à beira do precipício sozinho sem uma alma que o entendesse e dele tivesse compaixão. Capítulo 5 Assim se passaram os meses um depois do outro Um pouco antes do ano novo seu cunhado chegou na cidade para ficar uns dias com ele Ivan Elite estava no tribunal Praskovia fora às compras ao chegar em casa entrando em seu escritório encontrou lá o cunhado um homem saudável corado desfazendo ele mesmo sua mala o homem levantou a cabeça ao ouvir os passos de Ivan Elite e por um segundo olhou-o sem dizer uma palavra aquele olhar dizia tudo seu cunhado chegou a abrir a boca mas conteve-se esse gesto foi o suficiente mudei muito não é? sim há uma mudança e depois disso por mais que ele tentasse trazer seu cunhado de volta ao que estava fazendo este continuava teimosamente em silêncio Praskovia chegou e foram juntos para o quarto ela e o irmão Ivan Elite trancou a porta e pôs-se a examinar se no espelho primeiro de frente e depois de perfil pegou uma fotografia sua com sua esposa e comparou-a com o que via no espelho a diferença era enorme depois arregaçou as mangas até os cotovelos olhou para os braços baixou-as novamente sentou-se no baú e sentiu sua alma negra como a noite não, não pode ser assim disse para si mesmo levantou-se foi para a mesa abriu um documento oficial e começou a ler mas não conseguiu continuar abriu a porta e foi para a sala de visita a porta estava fechada ele abriu-se pé ante pé e pôs-se a escutar não, você está exagerando dizia Praskovia Feodorovna exagerando? ora, você mesmo pode ver ele está morto veja os olhos dele não tem mais nenhuma luz mas afinal o que é que ele tem? ninguém sabe Nikolaev um dos médicos disse qualquer coisa mas eu não sei o que Lechentisky um famoso especialista disse o contrário Ivan Elite foi para o seu quarto deitou-se e pôs-se a pensar o rim um rim flutuante ele lembrava tudo o que os médicos haviam dito de como o rim havia se desprendido e estava boiando e num esforço de imaginação tentou pegar aquele rim prendê-lo e firmá-lo parecia ser tão fácil não vou visitar Piotr Ivanovitch outra vez este era o amigo que tinha um amigo que era médico tocou a sineta pediu que preparassem o trenó e aprontou-se para sair aonde é que você vai já? perguntou a esposa com um tom melancólico um pouco usual e uma expressão estranhamente gentil essa desconhecida gentileza encheu-o de fúria olhou-a seriamente vou ouvir Piotr Ivanovitch e fui até a casa do amigo que por sua vez tinha também um amigo que era médico e juntos foram ao consultório deste encontrando-o lá Ivan Elite teve uma longa conversa com ele recapitulando os detalhes físicos e psicológicos do que na opinião do médico estava se passando dentro dele pôde entender tudo havia só um probleminha sem nenhuma importância no apêndice tudo ficaria bem era só estimular um órgão que não estava trabalhando direito examinar o outro e tudo daria certo chegou um pouco atrasado para o jantar comeu e falou animadamente mas demorou um bom tempo até que se decidisse a voltar para o trabalho em seu escritório finalmente foi e em seguida sentou-se a examinar papéis leu documentos legais e trabalhou neles mas o tempo todo havia aquela sensação de que colocara de lado alguma coisa um assunto pessoal importante para a qual voltaria assim que terminasse o que estava fazendo quando terminou lembrou que esse assunto pessoal era seu apêndice mas resolveu não se entregar foi para a sala tomar chá havia visitas entre eles e o magistrado examinador considerando um bom partido para sua filha e eles estavam conversando tocando piano e cantando Ivan Elite como bem notou Praskovia passou a noite em melhor humor do que em outras ocasiões mas em nenhum momento esqueceu que havia esse assunto importante relativo ao seu apêndice para ser analisado às onze horas despediu-se e foi para a cama desde que a doecera passara a dormir sozinho em um pequeno quarto junto do escritório trocou de roupa e pegou o livro de Zola que estava lendo mas em vez de ler pegou-se a pensar e na sua imaginação dava-se aquela tão desejada melhora nos intestinos secreção e evacuação eram estimuladas as atividades normais eram reestabelecidas sim é isto pensou as pessoas só tem que ajudar a natureza isso é tudo lembrou-se do remédio sentou-se engoliu e deitou novamente de costas aguardando que o remédio fizesse efeito e parasse a dor tudo o que tenham a fazer é tomar o remédio regularmente e evitar excessos ora eu já estou melhor muito melhor examinou o lado e não sentiu dor ao tocá-lo não está sensível já está muito melhor apagou a luz e virou-se o apêndice está se ajeitando já está havendo secreção mas subitamente sentiu a velha familiar e insistente dor a mesma fisgada constante teimosa terrível na sua boca o mesmo gosto desagradável tão familiar seu coração se apertou sua cabeça girou ó meu Deus murmurou lá vem ela outra vez nunca vai parar e então de repente como num clarão o problema se apresenta pela primeira vez de forma bem diferente apêndice rim ele pensava ora não é uma questão de apêndice ou rim mas de vida ou de morte sim havia vida e agora ela está indo embora esvaziando-se e eu não tenho condições de detê-la claro por que me enganar está claro para mim que estou morrendo e que é só uma questão de semanas de dias pode acontecer nesse exato momento havia luz e agora a escuridão eu estava aqui agora estou indo embora mas para onde um calafrio percorreu seu corpo a respiração ficou ofegante ele só conseguia ouvir o coração disparando não existirei mais e então o que virá não haverá nada onde estarei quando não existir mais será isso morrer não eu não vou aceitar isso levantou-se e tentou acender a vela com as mãos trêmulas deixou cair vela e castiçal no chão e atirou-se outra vez a cama de que adianta que diferença faz perguntava-se fixando com os olhos arregalados à escuridão morte sim morte e nenhum deles entende ou quer entender que não sentem pena nenhuma de mim estão todos se divertindo podia ouvir ao mesmo tempo com a porta fechada distante a cadência de uma música e seu acompanhamento eles não se importam no entanto eles também vão morrer idiotas a única diferença é que acontecerá um pouquinho mais cedo para mim e um pouquinho mais tarde para eles só isso mas a vez deles vai chegar agora porém estão se divertindo insensíveis a raiva a raiva cortava-lhe a respiração sentia-se insuportavelmente infeliz não pode ser que todos esses homens sejam sempre condenados a passar por este horror levantou-se não vou continuar assim tenho que me acalmar pensar em tudo o que aconteceu desde o começo e começou a refletir sim o começo de minha doença dei uma batida de helado mas ainda estava bem naquele dia e no dia seguinte machucou um pouco depois piorou depois fui consultar os médicos depois veio a depressão infelicidade e mais médicos e o tempo todo eu ia me aproximando sem saber cada vez mais desse abismo comecei a enfraquecer cada vez mais perto e agora estou definhando e não há mais uma luz nos meus olhos a morte está ao meu lado e eu pensando em apêndice pensando em como fazer funcionarem os intestinos enquanto a morte bate a minha porta mas será isso realmente a morte? sentiu o terror tomar conta outra vez e respirou com dificuldade sentou-se para procurar os fósforos bateu com o cotovelo na mesa de cabeceira descontrolou-se e virou a mesa com raiva desesperado e sem fôlego deixou-se cair esperando a morte naquele momento enquanto isso as visitas se despediam Praskovia Fiodorovna levava-os até a porta quando ouviu um barulho e entrou o que aconteceu? nada fui eu que derrubei isto sem querer ela saiu e voltou com uma vela ele ficou deitado com a respiração pesada como quem acabou de correr uma milha olhando-a fixamente o que foi Jean? nada eu que virei por que fala sobre isso ela não vai entender e realmente ela não entendia pegou a vela acendeu-a para ele e saiu apressada para se despedir de outro convidado quando voltou ele continuava deitado na mesma posição fixando o teto o que houve? está se sentindo pior? sim ela sacudiu a cabeça e sentou sabe Jean acho que devemos chamar Lichitisky até aqui isso significava mandar buscar o famoso especialista sem se preocupar com a despesa não respondeu sorrindo maldosamente ela ficou mais um tempo sentada depois aproximou-se dele e beijou sua testa enquanto ela o beijava ele odiou-a do fundo de sua alma e foi com dificuldade que ele conseguiu conter-se para não empurrá-la boa noite se Deus quiser você dormirá bem sim capítulo 6 Ivan Elite via que estava morrendo e desesperava-se no fundo do coração sabia que estava indo embora e longe de acostumar-se com a ideia simplesmente não conseguia entendê-la um exemplo de silogismo que aprenderam na lógica de que é o éter Caio é um homem os homens são mortais logo Caio é mortal parecer-lhe a vida toda muito lógico e natural se aplicado a Caio mas certamente não quando aplicado a ele próprio que Caio ser abstrato fosse mortal estava absolutamente correto mas ele não era Caio nem um ser abstrato não havia sido a vida toda um ser único especial fora o pequeno Vânia com a mamãe e o papai e Mita e Volódia com brinquedos e um tutor e uma babá e mais tarde com Cátia e todas as alegrias e prazeres da infância da adolescência e da juventude o que sabia Caio do cheiro da bola de couro que Vânia tanto gostava por acaso era Caio quem beijava a mão de sua mãe e escutava o suave barulho da seda de suas saias foi por acaso Caio quem se envolveu em protestos quando estudante de direito foi Caio quem se apaixonou quem presidiu sessões com ele e Caio certamente era mortal e era mais do que justo que morresse mas ele o pequeno Vânia Ivan Elite com todos os seus pensamentos e emoções é completamente diferente não pode ser verdade isto seria terrível demais era assim que se sentia por dentro se eu tinha que morrer assim como Caio deveriam ter me avisado antes uma voz dentro de mim desde o início deveria ter me dito que seria assim mas não havia nada em mim que pudesse indicar isso eu e todos os meus amigos sabiam que no nosso caso seria diferente e eis que agora não não pode ser e no entanto é assim como entender isso e não conseguia compreender e tentava desviar seus mórbidos e desesperançados pensamentos e substituí-los por outros mais razoáveis mais saudáveis mas a ideia e não apenas a ideia mas a realidade tal qual se apresentava voltava a todo momento para enfrentá-lo e ele buscava outros pensamentos para pôr no lugar desses um depois do outro na esperança de encontrar alento tentou voltar a antigos pensamentos que no passado haviam protegido contra a ideia da morte mas estranhamente tudo aquilo que antes costumava encobrir obscurecer e destruir o sentimento de morte já não fazia mais o mesmo efeito Ivan Elite passava agora a maior parte de seu tempo nessas tentativas de reencontrar a antiga proteção mental que mantinha a morte fora de sua vista dizia-se a toda hora vou retomar minhas atividades afinal de contas eu vivia para o meu trabalho e afastando todas as dúvidas ia para o tribunal começava a conversar com seus colegas e sentava em sua cadeira com o ar distraído como era de hábito observava as pessoas com olhar pensativo e descansando suas mãos magras no braço da cadeira como sempre fazia inclinava-se para um colega e puxando os papéis para perto de si sussurravam trocando impressões e então subitamente levantando os olhos e endireitando-se na cadeira pronunciava as tradicionais palavras que davam início à sessão mas abruptamente no meio disso tudo a dor no lado não importando a etapa do trabalho em que se encontrasse surgia e impunha-se Ivan Elite assim que tomava consciência dela tentava desviar o pensamento mas ela resistia teimosa a dor chegava e postava-se frente a ele olhando-o afrontando-o e ele enrijecia de pavor a visão escurecia e perguntava-se se ela a dor existia realmente e seus colegas e subordinados notavam com surpresa e pesar que ele o juiz brilhante e arguto estava se confundindo e cometendo erros tentava se recompor e recuperar o controle e conseguia de alguma forma encerrar a sessão e voltava para casa com a triste certeza de que o trabalho já não podia como antigamente esconder dele o que queria que ficasse escondido e que suas atividades não podiam definitivamente livrá-lo dela e pior do que tudo ela chamava constantemente sua atenção não para fazê-lo tomar alguma providência mas simplesmente para fazê-lo olhar direto no seu rosto e sem poder fazer nada sofrer sofrer indescritivelmente e para tentar salvar-se desse estado de espírito Ivan Elite procurava alívio novos abrigos e encontrava proteções que por um momento pareciam salvá-lo mas em seguida mostravam-se ineficazes como se ela penetrasse em todos eles e nada pudesse tirá-la dali algumas vezes já tarde ele ia até a sala de visitas que ele próprio havia mobiliado e decorado aquela sala de visitas onde houve a queda por culpa da qual e como isso lhe parecia irônico estragara toda sua vida pois sabia que sua doença se originara daquele machucado entrava na sala e notando que havia algum arranhão na mesa procurava logo a causa e via que era a capa de bronze de um álbum fora do lugar pegava o valioso álbum que havia arrumado com tanto carinho e irritava-se com sua filha e as amigas por sua falta de cuidado aqui e ali havia uma página rasgada ou uma fotografia de cabeça para baixo colocava tudo em ordem e punha o álbum de volta no lugar de repente ocorria-lhe mudar todos os álbuns de lugar e colocá-los no canto da sala onde estavam as plantas chamava o empregado mas quem vinha em seu socorro era sua mulher ou sua filha que nunca concordavam com ele contrariavam-no e ele discutia e acabava se irritando mas estava tudo bem desde que ele não pensasse nela ela não estava ali mas bastava sua esposa dizer assim que o via carregar ele mesmo alguma coisa deixe que os empregados fazem isso você vai se machucar outra vez e imediatamente ela punha os olhos para dentro do abrigo que o protegia ele podia vê-la ela só dera uma espiada e ele tinha esperanças de que desaparecesse involuntariamente via-se esperando por ela e lá estava a mesma de antes doendo doendo o tempo todo e agora já não podia esquecê-la e ela o olha atentamente por detrás das flores de que adianta isso tudo e a verdade é que perdi minha vida aqui perto daquela cortina assim como poderia tê-la perdido invadindo um forte dá para acreditar que coisa terrível é ridículo não pode ser não pode ser mas é ele então ia para seus aposentos deitava-se e outra vez ficava a sós com ela cara a cara com ela e não havia nada que ele pudesse fazer com ela a não ser olhar e estremecer Capítulo 7 É impossível dizer como tudo aconteceu porque deu-se aos poucos passo a passo imperceptivelmente mas no terceiro mês da doença de Ivan Elite sua esposa sua filha seu filho os empregados os conhecidos o médico e acima de tudo ele próprio tinham consciência de que toda a consideração que ele podia ter pelas outras pessoas concentrava-se em um único ponto saber quando ele afinal partiria e libertaria finalmente os vivos do constrangimento de sua presença e a si próprio de seu sofrimento passou a dormir cada vez menos deram-lhe ópio e passaram a aplicar-lhes injeções de morfina mas nada dava-lhe alívio a angústia surda que experimentava naquele estado semi-entorpecido no início trouxe-lhe certo alento pela mudança mas logo tornou-se tão angustiante quanto a própria dor ou até mais preparavam-lhe comidas especiais seguindo as ordens médicas mas esses pratos pareciam-lhe cada vez mais sem gosto cada vez mais enjoativos medidas especiais também tiveram de ser tomadas para ajudar na sua evacuação o que era um constante sofrimento para ele sofrimento pela sujeira pela inconveniência e pelo cheiro e por saber que outra pessoa tinha de ajudar no entanto esse mesmo inconveniente foi o que trouxe a Ivan Elite a algum conforto Gerasim o criado que sempre servia a mesa era quem sempre vinha limpá-lo Gerasim era um camponês jovem e limpo que crescera forte graças à comida local e estava sempre bem disposto no início a imagem do rapaz nas suas roupas limpas de camponês envolvido naquela tarefa repugnante deixava-o embaraçado houve uma vez em que levantando-se da privada de tão fraco que estava não conseguiu erguer suas calças sentou-se em uma cadeira baixa e olhou com horror suas fracas coxas nuas com os magros músculos nelas desenhados Gerasim entrou com seus passos leves mas firmes espalhando um agradável aroma de terra que vinha de suas botas e do ar fresco do inverno vestia um avental limpinho de tecido rústico e uma limpa camisa de algodão com as mangas arregaçadas sobre os fortes e jovens braços nus e sem olhar para Ivan Elite por consideração pelos sofrimentos do doente disfarçando a alegria de viver que brilhava em seu rosto foi até a privada Gerasim chamou Ivan Elite com a voz fraca o jovem ergueu-se temendo ter feito alguma coisa errada e com um suave movimento virou na direção do inválido seu rosto fresco calmo simples e jovem no qual uma barba apenas começava a brotar senhor isso tudo deve ser muito desagradável para você desculpe-me não posso fazer nada o que é isto senhor e seus olhos brilhavam num sorriso de dentes brancos e jovens não me custa nada é um caso de doença o que se vai fazer e com mãos habilidosas executou sua tarefa rotineira e saiu do quarto pisando suavemente retornando cinco minutos depois tão suavemente quanto saíra Ivan Elite continuou sentado na mesma posição naquela cadeira Gerasim chamou de novo quando este já havia feito a limpeza por favor venha me ajudar Gerasim foi até ele levante-me é difícil sozinho e eu dispensei o Dimitri Gerasim foi até ele e com a mesma delicadeza com que andava pôs seus braços fortes ao seu redor ergueu-o delicadamente e amparou-o com uma mão enquanto com a outra erguia suas calças e já ia colocá-lo na cadeira novamente quando Ivan Elite pediu para ser levado até o sofá sem esforço e sem dar a impressão de que segurava com firmeza levou-o quase carregado para o sofá e o acomodou obrigado você faz tudo tão bem e com tanto cuidado Gerasim sorriu outra vez e virou-se para sair mas Ivan Elite sentia tanto conforto em sua presença que não queria deixá-lo ir só mais uma coisa coloque aquela cadeira perto de mim por favor não a outra sob os meus pés sinto-me mais confortável com os pés para cima Gerasim trouxe a cadeira colocou-a no lugar e pôs as pernas de Ivan Elite em cima dela Ivan Elite tinha a impressão de sentir-se mais calmo enquanto Gerasim levantava suas pernas com as pernas para cima é melhor coloque aquela almofada aqui embaixo Gerasim foi lá e outra vez ergueu as pernas para colocar embaixo a almofada e novamente Ivan Elite notou o quanto se sentia melhor quando Gerasim segurava suas pernas quando ele as largava Ivan Elite tinha a sensação de piorar Gerasim você está muito ocupado agora? Absolutamente senhor respondeu Gerasim que aprendera com os empregados da cidade a como falar com os bem-nascidos o que é que você ainda tem para fazer? O que eu tenho para fazer? Eu já fiz tudo só falta cortar a lenha para amanhã então levante minhas pernas um pouco mais pode ser? Claro que sim e Gerasim ergueu as pernas de seu patrão mais para cima e Ivan Elite teve a impressão de que nessa posição não sentia absolutamente nenhuma dor mas e a lenha? Não se preocupe com isso senhor há tempo Ivan Elite pediu a Gerasim que sentasse e segurasse suas pernas e começou a conversar com ele e curiosamente parecia ele sentir-se mais confortado pelo fato de Gerasim estar segurando suas pernas depois disso muitas vezes Ivan Elite chamava Gerasim e pedia que colocasse suas pernas sobre seus ombros e sentia prazer em conversar com ele Gerasim fazia tudo calmamente e de boa vontade com simplicidade e uma bondade que comoviam Ivan Elite nas outras pessoas saúde força e vitalidade ofendiam-no mas a força e a vitalidade de Gerasim ao contrário de aborrecê-lo transmitia-lhe calma o que mais atormentava Ivan Elite era o fingimento a mentira que por alguma razão eles todos mantinham de que ele estava apenas doente e não morrendo e que bastava que ficasse quieto e seguisse as ordens médicas que ocorreria uma grande mudança para melhor mas ele sabia que nada do que eles fizessem teria outro resultado que não mais agonia mais sofrimento e a morte e a farsa desgostava-o profundamente atormentava-o o fato de que se recusassem a admitir o que eles e ele próprio bem sabiam mas insistiam em ignorar e forçavam-no a participar da mentira esse fingimento que se estabeleceu em torno dele até a véspera da sua morte essa mentira que só fazia colocar no mesmo nível o solene ato de sua morte suas visitas suas cortinas seu caviar para o jantar eram-lhe terrivelmente dolorosos e muitas vezes quando estavam encenando sua farsa para o bem dele achavam ele por pouco não se punha a gritar parem de mentir vocês sabem eu sei vocês sabem que eu sei que estou morrendo portanto pelo menos parem de mentir sobre o fato mas nunca chegou a ter coragem para isso o horrível terrível ato de sua morte ele via estava sendo traduzido por aqueles que o rodeavam ao nível de um acidente fortuito desagradável e um pouco indecente mais ou menos como se comportam com alguém que entra em uma sala de visita cheirando mal e agiam assim em nome do mesmo decoro ao qual ele próprio subjugara-se a vida inteira notava que ninguém se compadecia dele porque ninguém estava com disposição nem mesmo de pensar em sua situação Gerasim era a única pessoa que entendia o que ele estava passando e lamentava por ele e por isso Ivan Elite só sentia-se bem em sua presença sentia-se confortado quando Gerasim levantava suas pernas às vezes a noite toda e recusava-se a ir dormir dizendo não se preocupe senhor eu posso dormir o suficiente mais tarde ou subitamente tropeçava no linguajar de camponês e dizia você ao invés de você e acrescentava se você não tivesse doente era outra coisa mas nessa situação era estranho se eu não servisse você Gerasim era o único que não mentia estava claro que ele só entendia a situação e não achava necessário disfarçá-la e simplesmente tinha pena do patrão doente à beira da morte uma vez quando Ivan Elite queria mandá-lo dormir chegou a dizer diretamente nós todos vamos morrer portanto o que custa um pouco de esforço querendo dizer que não se importava com o trabalho extra porque eu estava fazendo para alguém que estava morrendo e esperava que alguém fizesse o mesmo por ele quando chegasse sua hora além de toda a mentira ou talvez por causa dela a pior coisa para Ivan Elite era ver que ninguém tinha pena dele como precisava que tivessem em alguns momentos depois de um período prolongado de sofrimento desejava mais do que outra coisa envergonhava-se de confessá-lo alguém que sentisse pena dele como se tem pena de uma criança doente ansiava ser cuidado e beijado como as crianças são cuidadas e confortadas quando doentes sabia que era um funcionário importante com uma barba que começava a ficar grisalha e portanto era impossível o que queria mas mesmo assim era o que desejava de verdade e na atitude de Gerasim para com ele havia algo desse tipo por isso sentia tanto conforto em sua presença Ivan Elite sente vontade de chorar e de ter alguém que o conforte e chore com ele mas eis que entra seu colega Shebeck e ao invés de chorar e ser confortado assume um ar grave sério profundo e por força do hábito vê-se expressando sua opinião sobre uma decisão do tribunal de apelação e obstinadamente insistindo no assunto essa falsidade em volta e até mesmo dentro dele mais do que qualquer outra coisa envenenou os últimos dias de Ivan Elite capítulo 8 era de manhã ele sabia que era de manhã porque Gerasim se fora e Piotre o outro criado havia entrado apagado as velas e puxado uma das cortinas começou a arrumar o quarto em silêncio se era manhã ou noite sexta-feira ou domingo não fazia para ele a menor diferença era tudo a mesma coisa dor aguda agoniante sem descanso a consciência da vida esvaziando-se inesoravelmente mas ainda não terminada a implacável aproximação da sempre temida e odiada morte sua única realidade e ao mesmo tempo toda essa mentira o que podia significar dias ou noites semanas ou horas do dia para ele vai querer seu chá senhor ele quer fazer tudo direitinho e isso inclui o patrão tomar o chá da manhã pensou Ivan Elite e recusou gostaria de passar para o sofá senhor ele tem que arrumar o quarto e eu estou atrapalhando eu sou sujeira e desordem pensou e disse tão somente não deixe-me em paz o rapaz continua se movimentando ocupado com suas tarefas Ivan Elite estendeu o braço Piotr aproximou-se pronto a obedecer o que é senhor meu relógio Piotr pegou o relógio que estava por perto e alcançou-o para o patrão oito e meia eles já levantaram não senhor sou Vladimir Ivanovitch o filho de Ivan Elite que foi para a escola a madame deixou ordem para ser acordada caso o senhor precise dela quer que eu a acorde senhor não não é necessário pensou-se deveria tentar tomar o chá sim traga-me o chá Piotr foi até a porta a ideia de ficar sozinho encheu-o de terror como fazer para manter o rapaz ali um pouco mais ah sim o remédio Piotr pegue meu remédio afinal de contas o remédio deveria lhe fazer bem pegou a colher e engoliu uma dose não fez efeito algum era tudo perda de tempo desilusão concluiu assim que sentiu aquele gosto desanimador tão familiar não não dá mais para acreditar nisso mas e a dor por que é que eu tenho que sentir essa dor se ao menos parasse por algum tempo e deu um gemido Piotr virou-se não foi nada vá traga-me o chá Piotr saiu ao ficar sozinho Ivan Elite gemeu não tanto de dor por pior que esta fosse mas de angústia sempre e para sempre a mesma coisa sempre esses intermináveis dias e noites se ao menos fosse tudo mais rápido tudo o que a morte a escuridão não não tudo menos a morte quando Piotr voltou com o chá em uma bandeja Ivan Elite olhou confuso por um tempo tentando entender quem era aquele rapaz e o que queria Piotr ficou desconcertado com esse olhar e seu embaraço trouxe Ivan Elite novamente a ser ah sim o chá que bom põe ali só ajude-me a me lavar e vestir uma camisola limpa Ivan Elite começou a lavar-se com pausas para descansar lavou as mãos depois o rosto escovou os dentes penteou o cabelo e olhou-se no espelho teve um baque com o que viu especialmente com o pouco cabelo que grudava-se a sua pálida testa enquanto trocava de camisa pensou que ficaria ainda mais assustado ante a visão de seu corpo e evitou olhá-lo até que finalmente tudo terminou vestiu-se o hobby cobriu-se com uma coberta e sentou na poltrona para beber o chá por um momento sentiu-se mais disposto mas mal havia começado a beber e lá vinham de novo aquele gosto e a dor terminou o chá com esforço e recostou-se esticando as pernas deitou-se e deixou que piotre se fosse era sempre o mesmo círculo por um momento um breve toque de esperança e no momento seguinte um violento mar de desespero e sempre a dor sempre o sofrimento e dor novamente incessantemente todo esse sofrimento solitário era terrível ele bem que gostaria de chamar alguém mas sabia de antemão que com as outras pessoas no quarto com ele seria ainda pior se ao menos eu pudesse tomar mais morfina eu perderia um pouco a consciência vou dizer ao médico que ele tem de pensar em outra coisa é impossível continuar assim simplesmente impossível passou-se uma hora desse jeito e depois mais uma ouve-se a campainha da porta da frente seria o médico? sim, é o médico saudável e com boa aparência gordo e animado com aquela expressão no rosto que parece dizer o paciente está um pouquinho nervoso, hein? mas logo, logo vamos dar um jeitinho nisso o médico sabe que essa frase não faz sentido nesse caso mas ele a adotou de uma vez por todas e não consegue tirá-la como alguém que vestisse um fraque de manhã para fazer uma série de visitas o médico esfrega as mãos naquele seu jeito seguro e cheio de vivacidade bruv que frio estagiando só deixa eu me aquecer diz como se fosse apenas uma questão de esperar um ou dois segundos até que se esquentasse e então poria tudo em ordem bem, e então como estamos? Ivan Elite sentiu o que o médico queria perguntar e então como vai aquele probleminha? mas até ele sente que seria demais e pergunta como passou a noite? Ivan Elite olha para o médico como se dissesse você nunca vai se envergonhar de mentir mas o médico não tem nenhuma vontade de entender e Ivan Elite diz o mesmo horror de sempre a dor não para não me deixa em paz se ao menos você pudesse me dar alguma coisa que ah vocês doentes são todos iguais bem agora acho que descongelei e nem Praskovia Fiodorovna sempre tão exigente acharia nada de errado com a minha temperatura agora já posso cumprimentar e aperta a mão de seu paciente e logo abandona o ar descontraído e começa com um ar sério a examinar o paciente sentindo o pulso e tirando a temperatura ao escutando-lhe e dando-lhe batidinhas Ivan Elite sabe muito bem que isso tudo não passa de fingimento mas quando o médico ajoelha-se debruça-se sobre ele colocando o ouvido mais em cima daqui a pouco mais embaixo e com a expressão mais sábia executa vários movimentos de ginástica sobre ele Ivan Elite submete-se a tudo como costumava submeter-se aos discursos dos advogados no tribunal mesmo sabendo muito bem que eles estavam mentindo o tempo todo e sabendo muito bem o porquê o médico ainda estava ajoelhado no sofá escutando-o quando se ouve o farfalhar da saia de seda de Praskovia Fiodorovna e sua voz repreendendo Piotr por não tê-la avisado da chegada do médico ela entra beija o marido e imediatamente põe-se a explicar que já está de pé há muito tempo e somente por algum mal entendido não estava lá quando o médico chegou Ivan Elite olha para ela examina-a da cabeça aos pés e analisa cheio de rancor a brancura a suavidade a maciez de seus braços e pescoço seus fartos cabelos e o brilho vivo de seus olhos e detesta a do fundo da sua alma e quando ela o toca ele é sacudido por um espasmo de ódio a atitude dela em relação a ele e sua doença ainda é a mesma assim como o médico adota uma linha de conduta com seu paciente que não conseguia mais abandonar também ela escolhera uma atitude em relação a ele a de que ele não estava fazendo algo que deveria estar fazendo e era o único culpado e ela estava amorosamente chamando sua atenção e não podia mais mudar você viu só ele não me ouve não toma o remédio na hora certa e o que é pior inventou agora de deitar-se numa posição que deve fazer-lhe muito mal com as pernas para cima e descreveu como ele fazia gerassim e erguia suas pernas o médico sorriu com um ar condescendente que queria dizer o que é que se pode fazer não é os doentes você sabe pegam às vezes manias tão estranhas mas nós temos de perdoá-los quando o exame terminou o médico olhou para o relógio e Praskovia anunciou a Evanlite que naturalmente ele decidiria mas ela já havia procurado um célebre especialista que o examinaria e se reuniria depois com Mikhail Danilovitch o médico da família por favor não faça objeções estou fazendo isso por mim disse cinicamente dando a entender que estava fazendo isso por ele e só dizia o contrário para não lhe dar o direito de recusar ele ficou em silêncio franzindo as sobrancelhas sentia-se emaranhado em uma rede de tamanha falsidade que ficava difícil livrar-se do que quer que fosse tudo o que ela fazia para ele era inteiramente para si mesma e ela costumava dizer a ele que estava fazendo por ela mesma o que de fato ela estava fazendo por ela mesma como se isso fosse tão inacreditável que só pudesse significar o contrário e assim às onze e meia chegou o famoso especialista mas uma vez ouvi exames e conversas sérias na sua presença e no quarto ao lado sobre o rim e o apêndice e perguntas e respostas com um ar de tamanha importância que mais uma vez ao invés da verdadeira questão sobre vida e morte a única coisa que lhe interessava o assunto se restringia ao rim e ao apêndice que não estavam se comportando como deveriam e que seriam agora atacados pelo doutor Mikhail Danilovitch mas o especialista e forçados a entrarem nos eixos o célebre especialista despediu-se com expressão séria e solidária mas pouco animadora a tímida pergunta feita por Ivan Elite com os olhos cheios de medo e esperança sobre se havia alguma chance de recuperação respondeu que não podia garantir mas que certamente havia uma possibilidade o olhar de esperança com que Ivan Elite observava o médico ir embora era tão patético que ao vê-lo quando passava pelo escritório para fazer o pagamento Praskovia começou a chorar a chama de esperança acesa pelo médico não durou muito a mesma sala os mesmos quadros as mesmas cortinas o papel de parede os vidros de remédio estavam todos ali e ali estavam também o mesmo dolorido e sofrido corpo e Ivan Elite pôs-se a gemer de dor deram-lhe uma injeção subcutânea que o deixou inconsciente já estava escuro quando voltou a si trouxeram-lhe seu jantar e ele forçou-se a engolir um pouco de caldo de carne e outra vez estava tudo igual com mais uma noite se aproximando depois do jantar às sete horas Praskovia entrou no quarto arrumada para sair com seus seios exuberantes bem erguidos o rosto coberto de pó de arroz ela lhe havia lembrado de manhã que iriam ao teatro Sara Bernard estava na cidade e eles tinham um camarote que ele mesmo fizera questão de reservar ele havia esquecido completamente e aquele traje dela era um insulto mas disfarçou a irritação ao lembrar que fora ele próprio realmente quem insistira em fazer a reserva porque seria um grande prazer estético e contribuiria para a educação das crianças Praskovia Fiodorovna entrou com um ar muito satisfeito mas levemente culpado sentou-se perguntou como ele estava só por perguntar como ele bem notou e foi dizendo o que o seu papel lhe exigia que dissesse que por ela nada a faria sair mas o camarote já havia sido reservado e Ellen e a filha iam assim como Petricheve o magistrado pretendente da filha e que nem se podia cogitar deixá-los ir sozinhos mas sem dúvida ela teria preferido mil vezes sentar ali com ele um pouco e que ele por favor não deixasse de seguir as ordens médicas ah sim Piotr Petrovich o pretendente gostaria de entrar um pouco você se importa e Lisa também pode chamá-los sua filha entrou com um vestido de noite sua carne jovem e branca ali a mostra enquanto a dele o fazia sofrer tanto ela ao contrário exibia a sua era forte saudável visivelmente apaixonada e naturalmente impaciente com doença sofrimento e morte porque vinham atrapalhar sua felicidade Fyodor Petrovich entrou também em traje de noite os cabelos encaracolados a la capo seu pescoço longo e forte envolto em um colarinho branco o peito da camisa também branco e as calças pretas justas bem esticadas sobre as fortes coxas uma luva branca cobria-lhe delicadamente uma das mãos e na outra segurava um chapéu de ópera atrás dele vinha quieto sem se fazer notar o garoto em seu novo traje pobrezinho usando luvas e com aquele horrível círculo azul embaixo dos olhos que Ivan Elite sabia muito bem o que significava seu filho sempre lhe pareceram um tanto patético e agora lhe era terrível ver aquele olhar de pena no rosto assustado do menino com exceção de Gerasim Ivan Elite tinha a impressão de que Vácia era o único que entendia e compadecia-se dele sentaram-se todos e mais uma vez perguntaram como ele estava seguiu-se um silêncio Lisa perguntou para a mãe se ela estava com o binóculo e houve uma discussão entre mãe e filha sobre quem tinha ficado com ele e onde a haviam colocado o que causou um certo mal-estar Fyodor Petrovich perguntou a Ivan Elite se ele alguma vez havia assistido Sarah Bernard Ivan Elite demorou um pouco para entender a pergunta mas depois de algum tempo disse não você já sim em Adrienne Lecouvreur Praskovia Fyodorovna mencionou alguns papéis nos quais Sarah Bernard estivera particularmente bem a filha discordou começou então uma discussão acerca da graça e naturalidade de sua atuação o tipo de assunto que aparece seguidamente e é sempre a mesma coisa não leva a parte alguma no meio da conversa Fyodor Petrovich olhou para Ivan Elite e emudeceu os outros o olharam e silenciaram Ivan Elite fixava seus olhos brilhantes direto neles obviamente furioso com todos alguém tinha de consertar a situação mas não havia meio de fazê-lo o silêncio tinha se quebrado mas ninguém se atrevia a falar com pânico de que a farsa convencional fosse subitamente desmanchada e a verdade viesse à tona para todos Lisa foi a primeira a ganhar coragem e quebrar o silêncio mas ao tentarem cobrir o que estavam sentindo ela os traiu bem se nós vamos mesmo já está na hora disse olhando para o relógio que ganhara de seu pai e com um sorriso quase imperceptível para o jovem aludindo a algum segredo entre eles levantou-se sacudindo as saias todos levantaram deram boa noite e saíram quando ficou sozinho Ivan Elite notou que se sentia melhor a falsidade havia ido embora com eles mas a dor continuava aquela dor contínua aquele terror contínuo fazia com que nada parecesse mais fácil ou mais difícil tudo sempre ficava pior outra vez minuto após minuto hora após hora arrastando-se sempre iguais e sempre intermináveis e o inevitável fim de tudo tornando-se cada vez mais terrível sim mande Gerasim aqui respondeu a Piotre quando sua esposa voltou já era bem tarde entrou o pé antepé mas ele ouviu abriu os olhos e apressou-se em fechá-los novamente ela queria mandar Gerasim embora e ficar ali com ele mas ele abriu os olhos e disse-lhe que fosse embora está com muita dor? como sempre tome ópio ele concordou e bebeu uma dose ela se foi até mais ou menos três da manhã ele ficou entorpecido em um sofrimento inconsciente tinha a impressão de que ele e sua dor estavam sendo empurrados para dentro de um saco negro estreito profundo mas por mais força que fizessem ainda não conseguiam empurrá-lo até o fundo e essa sensação terrível vinha acompanhada de grande agonia ele estava apavorado e ainda assim queria cair para dentro do saco debatia-se e ao mesmo tempo cooperava e eis que então subitamente rompia o saco caia e recuperava a consciência lá estava Gerasim ainda sentado aos pés da cama cochilando calma e pacientemente enquanto ele jazia com suas pernas inúteis descansando nos ombros do rapaz viu a mesma vela com a sua chama e sentiu a mesma dor que não lhe dava sossego vá deitar Gerasim sussurrou não se preocupe senhor vou ficar um pouco mais não pode ir tirou as pernas dos ombros de Gerasim virou-se de lado e começou a sentir pena de si mesmo esperou até que Gerasim entrasse no outro quarto controlou-se um pouco e pôs-se a chorar como uma criança chorou por sua solidão seu desamparo pela crueldade do ser humano a crueldade de Deus e a ausência de Deus porque o senhor fez isso comigo porque me fez chegar a esse ponto porque porque torturar-me tão horrivelmente não tinha esperança de ser respondido mas mesmo assim chorava por não haver resposta por não ser possível encontrar resposta a dor ressurgiu ainda mais forte mas ele não fez um movimento não chamou ninguém apenas dizia vá em frente maltrate-me mas por quê? o que foi que eu fiz? por que tudo isso? até que pensou e não só parou de chorar como reteve a respiração e ficou atento estava ouvindo parecia não uma voz externa mas a voz de sua alma ouvia as ondas de seus pensamentos que levantavam dentro dele o que é que você quer? foi a primeira coisa possível de ser traduzida em palavras que ouviu o que você quer? o que você quer? repetia a voz o que eu quero? parar de sofrer viver respondeu e novamente pôs-se a escutar com tamanha atenção que nem mesmo sua dor conseguia distraí-lo viver? viver como? perguntou a voz ora viver como antes viver bem e agradavelmente como vivia antes bem e agradavelmente? indagou a voz e ele começou a repassar em sua imaginação os melhores momentos de sua agradável vida mas estranhamente nenhum desses melhores momentos de sua vida tão agradável agora lhe pareciam o que pareceram na época nenhum deles exceto as primeiras lembranças de infância lá na infância havia alguma coisa realmente agradável com a qual seria possível viver se pudesse recuperá-la mas a pessoa que conhecera essa felicidade já não existia era como a lembrança de outra pessoa do período que produziu o atual Ivan Elite para cá tudo o que parecera na época alegria agora se desvanecia ante seus olhos e se transformava-se em alguma coisa trivial em alguns casos até repugnante e quanto mais distanciava-se da infância e aproximava-se do presente mais sem sentido e duvidosas eram tais alegrias começou na época em que era estudante de direito havia ainda ali alguma coisa verdadeiramente boa alegria amizade esperanças mas já no final do curso esses bons momentos também já estavam tornando-se mais raros mais tarde durante os primeiros anos de sua carreira oficial quando trabalhava para o governador houve outros bons momentos a lembrança do amor por uma mulher depois disso tudo foi ficando confuso e havia cada vez menos coisas boas que pudesse lembrar quanto mais longe ia pior ele as achava seu casamento tão gratuito quanto o desencanto que se seguiu e o mau hálito de sua esposa e os momentos de sensualidade e a hipocrisia e aquela odiosa vida oficial e a preocupação com dinheiro um ano dois anos dez vinte e sempre a mesma coisa e quanto mais o tempo passava mais detestável ficava como se eu tivesse caído montanha abaixo imaginando estar subindo e era assim mesmo e na opinião dos outros eu estava o tempo todo subindo e o tempo todo minha vida deslizava sobre meus pés e agora acabou tudo e é hora de morrer mas de o que se trata afinal por que tem de ser assim não pode ser que a vida seja tão detestável e sem sentido e se é realmente tão detestável e sem sentido por que então devo morrer e morrer nessa agonia alguma coisa errada talvez eu não tenha vivido como deveria ocorreu-lhe de repente mas como se eu sempre fiz o que devia fazer respondeu imediatamente descartando essa hipótese a solução para o enigma da vida e da morte era algo impossível de encontrar então o que você quer agora viver viver como viver como vivia no tribunal quando o oficial anunciava repetiu para si mesmo eis a minha sentença mas não sou culpado gritava com fúria para que tudo isso e parou de gritar mas virando-se para a parede pôs-se a repassar a mesma pergunta por que e qual a razão de todo esse horror mas por mais que se perguntasse não conseguia encontrar a resposta e quando ocorria lhe pensar em tudo isso vinha o fato de não ter vivido como devia ter vivido imediatamente lembrava em que ordem retidão viver a sua vida e mandava embora essa estranha ideia Capítulo 10 Passaram-se outros quinze dias Ivan Elite agora não saía mais do sofá não deitava mais na cama só no sofá e de olhos fixos na parede a maior parte do tempo deitado na solidão sofria todas as inexplicáveis agonias e fazia sempre a mesma pergunta sem resposta o que é isto? é possível que isto seja a morte? e a voz interior respondia sim, é possível por que toda essa agonia? e a voz respondia por nenhuma razão é assim e pronto não havia nada além disso ou ao lado disso a partir a partir de sua doença desde que fora pela primeira vez ao médico a vida de Ivan Elite foi dividida em dois estados de espírito opostos que se alternavam uma hora desespero e expectativa de uma morte terrível e incompreensível na outra esperança e observação atenta do funcionamento de seus órgãos em determinados momentos pensava encontrar-se tão somente diante de um rim ou um intestino que não estavam cumprindo com suas funções já em outras era a morte que surgia assustadora diante de seus olhos incompreensível implacável da qual não havia como escapar esses dois estados de espírito alternavam-se desde o começo de sua doença mas quanto mais a doença avançava mais duvidosa e fantástica tornava-se a ideia do rim e mais real a sensação de fim iminente bastava-lhe recordar de como era até três meses antes e no que havia se transformado para concluir como decaía progressivamente e descartar qualquer possibilidade de esperança ultimamente na solidão em que se encontrava deitado com o rosto virado para as costas do sofá solidão no meio de uma cidade super povoada e rodeado de inúmeros amigos solidão mais completa do que qualquer outra seja no fundo do mar ou no centro da terra nessa assustadora solidão Ivan Elite vivia somente das lembranças do passado um após o outro os retratos de seu passado iam aparecendo para ele sempre começavam com os acontecimentos mais recentes e depois voltavam para os mais distantes sua infância e ali ficavam se pensasse por exemplo nas ameixas secas que lhe foram oferecidas no jantar imediatamente seu pensamento remetiam para as ameixas frescas francesas de sua infância aquele gosto peculiar e sentia a água na boca de quando desciam para pegá-las e junto com essa lembrança o gosto de ameixas surgia uma série de outras lembranças da mesma época sua babá seu irmão seus brinquedos mas não devo pensar nisso é muito doloroso e Ivan Elite forçou-se a voltar para o presente concentrou-se nos botões das costas do sofá e nas dobras do couro o couro de cabra é caro e não tem um bom efeito houve até uma discussão a esse respeito mas não era um outro couro e outra discussão quando nós cortamos a pasta do papai e ele nos castigou e mamãe foi nos levar tortinhas de frutas e outra vez seus pensamentos se voltavam para a infância novamente doíam-lhe e ele tentou afastá-los e pensar em outra coisa e novamente junto com essa cadeia de lembranças uma outra vinha-lhe à mente a de como havia desenvolvido a doença e fora piorando nesse momento também quanto mais para trás olhasse mais vida encontrava houve mais coisas boas e mais vida em si lá atrás e as duas coisas se juntavam assim como a dor piora cada vez mais mas minha vida toda foi progressivamente piorando há um ponto de luz lá longe no início da vida mas depois disso tudo foi ficando cada vez mais negro e afastando-se cada vez mais em proporção inversa à distância que me separa da morte pensou Ivan Elite e a imagem de uma pedra caindo em velocidade crescente tomou conta de sua mente a vida uma série de sofrimentos cada vez maiores acelera rapidamente para o final e este final é o sofrimento mais terrível estou caindo estremeceu e fazendo um esforço tentou resistir mas tinha consciência de que era impossível e novamente com os olhos cansados mas incapaz de não olhar o que estava diante de si olhou nas costas do sofá e esperou esperou aguardando a qualquer momento a terrível queda o empurrão a destruição não adianta resistir dizia-se ainda se pelo menos eu pudesse entender para que serve tudo isso mas é impossível se se pudesse dizer que eu não vivi como deveria mas não é essa a explicação pensava lembrando da obediência às leis da retidão da respeitabilidade de sua vida que em hipótese alguma pode ser contestada falou para si sorrindo ironicamente como se alguém pudesse ver aquele sorriso e entendê-lo não há explicação agonia morte por quê? capítulo 11 outras duas semanas se passaram desse modo e durante aquela quinzena aconteceu uma coisa que Ivan Elite e sua esposa tanto desejavam Petrichev pediu a mão de Lisa na manhã seguinte Praskovia Feodorovna entrou no quarto do marido pensando na melhor maneira de dar-lhe a notícia mas bem naquela noite o estado de Ivan Elite piorara bastante Praskovia Feodorovna encontrou-o ainda no sofá mas mudara de posição estava deitado de costas gemendo e olhando a sua frente com o olhar fixo Praskovia começou a falar sobre seus remédios ele voltou a olhar na direção dela que não conseguiu terminar o que estava dizendo de tanto rancor que via naquele olhar que lhe era especialmente dirigido pelo amor de Deus deixe-me morrer em paz disse ela ia sair dali mas naquele momento sua filha entrou para dar bom dia ele olhou para a filha como olhava para a esposa e em resposta a pergunta sobre sua saúde disse friamente que muito em breve ele as livraria de sua presença as duas calaram-se esperaram um pouco e saíram por que aquele nos acusa? perguntou Lisa para sua mãe é como se fosse culpa nossa eu estou muito sentida por ele mas porque ele tende nos atormentar o médico chegou na hora de sempre Ivan Elite respondia sim não sem tirar os olhos enfurecidos de cima dele e no final disse você sabe muito bem que não pode fazer nada por mim portanto deixe-me em paz nós podemos aliviar seu sofrimento disse o médico nem isso vocês podem deixem-me o médico entrou na sala de visitas e disse a Praskovia que o caso era muito sério e que o único recurso que restava era o ópio para aplacar os sofrimentos de seu marido que deviam ser terríveis era verdade como disse o médico que a dor física de Ivan Elite era terrível mas pior do que ela eram seus sofrimentos mentais sua pior tortura suas torturas mentais deviam-se ao fato de que durante a noite quando olhava para o rosto calmo de maçã salientes adormecido de gerassim o que lhe vinha à cabeça era e se na verdade toda a minha vida tiver sido errada ocorreu-lhe pela primeira vez o que lhe tinha parecido totalmente impossível antes que ele não teria vivido como deveria veio-lhe à cabeça a ideia de que com aquela sua leve inclinação para lutar contra os valores das classes altas aqueles impulsos de rebeldia que mal se notavam e que ele não havia tão bem aplacado talvez fosse a única coisa verdadeira e o resto todo falso e suas obrigações profissionais e a retidão de sua vida e sua família e sua vida social todo falso e sem sentido tentou defender essas coisas a seus próprios olhos e subitamente Deus se conta da fragilidade do que estava defendendo não havia o que defender mas se é assim falou para si e se eu estou deixando essa vida consciente de que perdi tudo o que me foi dado e não há como remediar então qual o sentido ficou deitado e começou a repassar toda a sua vida mais uma vez de manhã quando viu o primeiro criado depois sua esposa sua filha e então o médico cada movimento que fizera confirmava para ele a terrível verdade durante a noite olhando para eles podia ver a si mesmo tudo aquilo porque vivera e viu claramente que estava tudo errado uma horrível monstruosa mentira camuflando vida e morte a consciência disso aumentava seu sofrimento dez vezes mais ele gemia e se debatia e jogou para longe as roupas tinha a impressão de que elas o estavam sufocando e abafando e odiou-as por isso deram-lhe uma dose grande de ópio e ele perdeu a consciência mas na hora do jantar tudo começou outra vez mandou todos embora e debateu-se para tudo que há lado sua esposa foi até ele e disse Jean meu querido faça isso por mim por ela não vai fazer nenhum mal e muitas vezes ajuda não é por nada entenda mesmo as pessoas sãs frequentemente ele abriu os olhos o que me confessar para que não é necessário mas ela caiu em prantos por favor meu querido vou chamar o nosso padre ele é um homem tão bom está bem quando o padre chegou e tomou sua confissão sentiu-se mais calmo e experimentou até uma espécie de alívio para suas dúvidas e consequentemente suas dores e por um momento sentiu-se voltar a esperança novamente pensou no apêndice e na possibilidade de cura recebeu o sacramento com lágrimas nos olhos quando eles o deitaram novamente sentiu-se melhor por algum tempo e reacendeu-se a esperança de que pudesse viver começou a pensar na operação que lhe haviam sugerido fazer viver eu quero viver disse para si sua mulher entrou para cumprimentá-lo com as palavras habituais e acrescentou você está melhor não está sim disse ele sem olhar para ela seu vestido sua figura a expressão no seu rosto o tom de sua voz tudo nela dizia-lhe a mesma coisa errado tudo aquilo para o que você viveu e continua vivendo é mentira e decepção disfarçadas de vida e morte e tão logo admitia isso a raiva voltava e com ela o sofrimento físico e a consciência do fim inevitável a isso se somavam uma nova concepção de dor cada vez maior e uma sensação de sufocamento a expressão do seu rosto quando respondeu a esposa que sim estava melhor era terrível depois disso olhou-a bem nos olhos viu o rosto com extraordinária rapidez para o seu estado de fraqueza e gritou saia daqui vá embora deixe-me sozinho capítulo 12 do momento em que começou a gritar Ivan Elite prosseguiu por mais três dias e eram gritos tão terríveis que podiam ser ouvidos de porta fechada dois quartos adiante no momento em que respondeu a sua esposa deu-se conta de que estava perdido que não havia retorno que o fim chegara irremediável enquanto suas dúvidas permaneciam sem respostas ou 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 gritava em diferentes entonações começava gritando não vou e continuava repetindo a vogal ou por horas por três dias inteiros durante os quais não existia para ele a noção de tempo lutou contra aquele buraco negro para dentro do qual estava sendo empurrado por um invisível e invencível poder lutou como um condenado a morte luta nas mãos do carrasco mesmo sabendo que não há chance de salvação e a todo momento sentia que a despeito de toda sua luta estava sendo empurrado para cada vez mais perto do que temia percebera que sua agonia devia-se tanto ao fato de estar sendo atirado naquele buraco negro quanto por ser incapaz de entrar nele totalmente como deveria o que o impedia de entrar nele era sua insistência em dizer que sua vida havia sido boa essa mesma falsa crença segurava-o e impedia-o de avançar causando-lhe ainda mais agonia do que qualquer outra coisa subitamente sentiu-se atingido no peito e no lado tornando-se ainda mais difícil respirar afundou-o no buraco e lá no fundo dele havia uma luz aconteceu o que algumas vezes lhe aconteceram na estrada quando tinha a sensação de estar andando para a frente quando na verdade estava andando para trás e de repente conscientizava-se de estar na direção errada não estava tudo errado disse para si mesmo mas não importa ele podia agora fazer a coisa certa mas o que é a coisa certa? indagou-se e ficou calado sem resposta isto foi no final do terceiro dia uma hora antes de sua morte neste exato momento seu filho entrara silenciosamente no quarto e se dirigia à cabeceira do pai o moribundo ainda gritava e agitava os braços desesperadamente sua mão caiu sobre a cabeça do garoto que a segurou apertou-a em seus lábios e caiu em prantos foi nesse exato momento que Ivan Elite caiu dentro do buraco e encontrou a luz e lhe foi revelado que sua vida não fora o que deveria ter sido mas que ainda era possível dar um jeito perguntou-se o que era afinal a coisa certa e ficou quieto escutando então sentiu que alguém beijava a sua mão abriu os olhos e viu seu filho sentiu pena dele sua mulher se aproximou olhou para ela ela olhava-o fixamente de boca aberta as lágrimas escorrendo no nariz e as bochechas e uma expressão de desespero no rosto sentiu pena dela também sim sou um sofrimento para eles pensou eles lamentam um pouco mas vai ser muito melhor para eles quando eu morrer quis dizer-lhes isso mas não tinha forças para falar além do mais para que falar restava-me agir pensou indicou com um olhar seu filho e disse para a mulher leve-o daqui sinto muito por ele lamento por você também tentou dizer perdoe-me mas não conseguiu terminar e fraco demais para tentar outra vez acenou com a mão sabendo que quem estivesse interessado entenderia e de repente ficou claro para ele que aquilo que o estava oprimindo e que parecera não querer deixá-lo agora esvanecia-se por todos os lados sentiu-se cheio de pena por eles deveria fazer alguma coisa para tornar-lhes isso tudo menos doloroso libertá-los e libertar-se desse sofrimento tão certo e tão simples pensou e a dor o que foi feito da dor onde está você dor pôs-se a esperar por ela ficou esperando sim aqui está bem e daí deixe que ela venha e a morte onde está procurou seu antigo medo da morte e não o encontrou onde está que morte não havia medo porque também não havia morte em seu lugar havia luz bem então é isso exclamou em voz alta que bom para ele tudo aconteceu em um único instante e a sensação daquele instante não mudou dali em diante para os que presenciavam sua agonia esta durou mais duas horas de sua garganta ainda saía um som e via-se um estranho movimento de seu corpo já sem vida até que a respiração ofegante o som passaram a vir em intervalos cada vez maiores acabou disse alguém perto dele o que ele repetiu dentro de sua alma a morte está acabada disse para si mesmo não existe mais respirou profundamente parou no meio de um suspiro esticou o corpo e morreu fim